Não, se eu falar muita besteira. Se quiser abrir um campeonato, a gente vai ter uma competição difícil que comigo, viu? Eu tenho o tempo todo que me lembrar de não ficar falando palavras. Não, se eu falar muita besteira. Ó, a live começou, se alguém puder verificar, eu vou desligar porque está no mesmo computador, ele fica dando um eco muito esquisito. Então, muito obrigado. Então, estou passando controle. Felipe, para você? Sim. Para mim, pode ser. Certo. Felipe, você é o host. Beleza. A live está on. Oi? A live está on. Pessoal, muito obrigado. Bom evento. Obrigado de novo, Vinícius. Obrigado, Rafael. Até logo. Vou aguardar mais um tempinho aqui, Vinícius. Compartilhar minha tela com a programação. E aí, a gente já, 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 ao quinto dia. Tá certo. Tá certo. E aí, mas, já, 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 já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, acho que a gente já pode iniciar. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Workup nesses cinco dias de evento. Hoje estaremos dando início ao último dia de programação, onde a gente vai trabalhar na segunda parte aqui do Minicursos, modelando um problema para a computação quântica da série de Fourier, a resolução de equações de sistemas lineares em um computador. Bom, Vinicius, eu vou passar a palavra para você. Eu vou parar meu compartilhamento aqui e, antes de iniciar a sua apresentação, vou fazer uma breve introdução sobre você, tudo bem? Tudo bem. Pode compartilhar com a gente. Bom... Espera aí um minutinho que não está nem pronto. Tá, ok. Bom, Vinicius Nonato Alves, doutor Vinicius Nonato Alves Lula Rocha, ele possui mestrado, possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal da Bahia, tem experiências em Física Matemática, com ênfase em dinâmica de campos térmicos aplicada em estados quânticos de interesse e possui interesse em computação e informação quântica, álgebras Clifford, álgebras Duffin, Kemmer, Pitot e fundamentos algébricos de mecânica quântica e teoria quântica de campos. Também possui experiência em redes complexas e modelagem de sistemas complexos. Bom, Vinicius, eu agradeço a sua colaboração com o Orcap e, a partir de agora, se pode tomar conta do Orcap com seu mini curso e fique à vontade, as perguntas vão ser feitas diretamente pelo Slido, também vai ter o link de presença que vai ser publicado no YouTube, no chat do YouTube, e fique à vontade, Vinicius. Obrigado, bom dia, vocês estão me escutando? Estamos me escutando, sim. Bom dia, hoje o mini curso vai ser modelando um problema para a computação quântica. Eu fiz uma excursão da série de Fourier até chegar em sistemas de equações lineares, resolução de sistemas lineares no computador quântico. coloquei um slide aqui para fazer minha apresentação, acabei sendo apresentado, mas, falando aqui, eu iniciei uma graduação em engenharia elétrica, interrompida, fiz graduação, mestrado e doutorado em física, pela USPA, todos pela USPA, onde eu trabalhei um pouco com física atômica molecular, termalização de estados quânticos e formulação algébrica da mecânica quântica. Nesse ano, desde maio, eu estou trabalhando pela Atos, ajudando a criar o Centro Latino-Americano de Computação Quântica, que é uma parceria entre a Atos e o Sinais Cimatec, e eu estou me especializando em transformar de Fourier quântica, que vai ser o foco da apresentação de hoje. Minhas origens estão no grupo de física e matemática do professor José Davi Mangueira Viana, que é professor da UFBA e da UNB. Lá, as linhas de pesquisa são novas formulações de teoria quântica, termalização de estados quânticos, computação quântica, e eu consigo me inserir nesses três ramos, aqui com a mecânica quântica algébrica, teoria de campos algébrica, em termalização de estados quânticos, eu fiz um trabalho de interesse na computação e na ótica quântica, e agora, pela Atos, eu estou trabalhando com computação quântica e tenho muito interesse em inteligência artificial, que eu acho que é o que dá para trabalhar com as ferramentas que eu tenho. A gente tem colaboração com a NB, a UNEB, a UNIVASP, CBPF e o FISCAR, entre outros. Esse minicurso foi pensado para engenheiros, pessoal das exatas engenheiras, engenheiros, cientistas da computação, físicos, matemáticos, etc., que têm alguma familiaridade com álgebra linear, já viu série de Fourier, já transformado de Fourier. eu não supus que o público tem conhecimento de mecânica quântica, vou fazer uma revisão, e o objetivo não é vocês entenderem as passagens todas, mas que conseguem acompanhar as evoluções das ideias aqui da série de Fourier, para transformar de Fourier contínua, para discreta e para quântica. Eu vou fazer a revisão da mecânica quântica, eu vou mostrar a estrutura matemática da mecânica quântica, explicar o que é o estado quântico, e explicar como é que se faz medidas quânticas. eu quero que vocês tenham uma noção geral de computação quântica, saber mais ou menos o que é um qubit, as portas lógicas, que eu vou focar nas portas lógicas que vai ter interesse para os algoritmos que eu vou apresentar, que é transformada de Fourier quântica, estimativa de fase, e o HHL. E que vocês tenham uma noção de como resolver esse sistema de equações lineares no computador quântico, que vocês saibam quais são as limitações, que situação é possível fazer essas resoluções, e que vocês consigam refletir quais problemas vocês têm, que pode ser resolvido por esse método que a gente vai apresentar. Essa apresentação está dividida em três partes. Eu vou falar primeiro, eu espero falar em uma hora, um pouco menos, da série de Fourier até a transformada de Fourier discreta, eu vou definir aqui a transformada de Fourier quântica, e depois eu tenho que dar uma pausa para a gente falar de mecânica quântica. E aí eu vou falar as estruturas matemáticas da mecânica quântica, em seguida eu vou entrar na computação quântica e apresentar os algoritmos. Depois eu vou falar as conclusões, e tal. Então, boa viagem a todos. Eu vou começar aqui com uma breve introdução. A série é transformada de Fourier foi introduzida pelo próprio Fourier em 1807, quando ele estava interessado em descrever a propagação de calor em corpos sólidos. Desculpe aqui pela ditação aqui no slide. Quando ele estava trabalhando com esses problemas, ele conseguiu expressar funções em termos de séries de seno e cosseno, e também ele encontrou algumas integrais, ele ficou surpreso pelo papel dessas integrais, viu que essas integrais tinham uma vida própria, e essas integrais são o que a gente chama hoje de transformada de Fourier. Hoje a transformada de Fourier tem diversas aplicações, está aqui exemplificando um tipo de aplicação que é resolução de equações diferenciais. E aí eu peguei esse livro, essa foto desse livro, para ilustrar, nesse livro, a parte de transformada de Fourier, tem aplicação em eletromagnetismo, fluido dinâmica, geofísica, magneto-hidrodinâmica, mecânica dos sólidos, termoelasticidade e equação de onda. Então, a mecânica quântica, ela foi desenvolvida no início do século XX, ela nasceu em 1900, por aí, mas ela tomou a maturidade dela na década de 20, que está aqui ilustrada por essa foto dessa conferência, que é bem famosa, tem Einstein aqui, Marie Curie, e os outros, acho que não são famosos para quem não fez física. Essa foto foi tirada na conferência de Copenhagen, em 1927, e é tão famosa esse pessoal que a gente chama, a interpretação da mecânica quântica mais famosa hoje, é a chamada Escola de Copenhagen, que foi desenvolvida por esse pessoal, basicamente. A transformada de Fourier, ela se tornou popular, depois que Kuhler e Tanque fizeram um algoritmo para resolver a transformada de Fourier discreta, e eles conseguiram uma aceleração exponencial em relação à multiplicação de matrizes, que a gente vai ver na apresentação, que a transformada de Fourier discreta dá para ser expressa por uma matriz. Então, eles fizeram um algoritmo que acelera exponencialmente a multiplicação de matrizes, e esse algoritmo é tão importante que essa revista aqui, do I3E, considera esse algoritmo como um dos mais importantes, um dos dez mais importantes do século XX. E aqui tem mais aplicações, tem aplicações de processamento de sinais, genética, medicina, que é representada aqui por uma ressonância magnética, da minha coluna, inclusive, em tratamento de imagem, e também tem aplicação em música e em diversos outros lugares. é como em mecânica quântica tem várias aplicações, você consegue entender muita coisa na mecânica quântica a partir da série de Fourier, da transformada de Fourier. A computação quântica foi pensada por Richard Feynman em uma palestra, ele pensou, foi uma palestra em que ele falou que para você simular sistemas quânticos, o ideal seria que você simulasse em um computador que agisse, que funcionasse com base nas regras da mecânica quântica. Essa palestra foi em 81, eu coloquei aqui em 82, mas esse artigo que é a transcrição da palestra foi recebida em 81, e foi no ano, para a gente se localizar no tempo, foi no mesmo ano em que a IBM lançou o primeiro computador pessoal. E esse rapaz, um israelense, David Deutsch, ele, poucos anos depois, ele mostrou que sim, é possível fazer a computação quântica nos modos que Feynman Feynman sugeriu, ele conseguiu provar, fazer uma máquina de Turing quântica, ele desenvolveu o modelo matemático de uma máquina de Turing quântica. E ele, junto com Cooper Smith e Clave, fizeram o primeiro circuito da transformação de Fourier quântica em 1994. Esse aqui é um russo, o Kitayev, ele desenvolveu um algoritmo que a gente vai usar, chamada estimativa de fase, que é bem importante, em 95. Essa estimativa de fase, ele encontra alto valores de operadores unitários, e Lloyd, com seus alunos, utilizaram a estimativa de fase para fazer um algoritmo, que hoje é conhecido pelas iniciais deles, HHL, foi publicado em 2009, um algoritmo que consegue resolver sistemas de equações lineares no computador quântico. Então, vou começar a falar de série de Fourier. A série de Fourier é bem conhecida da gente, de engenheiros físicos e cientistas da computação. A gente vê que é uma, a gente consegue escrever uma função, vou pegar uma função definida num intervalo entre menos L sobre 2 a L sobre 2, no intervalo real, e você consegue escrever uma função em termos de seno e cosseno. Onde as coeficientes do seno e cosseno são dadas por essas integrais aqui, onde tem cosseno no AN, seno no BN. E aqui é um exemplo gráfico de uma série de Fourier para uma função quadrada, e aqui está ilustrada as componentes de seno e cosseno. um delas. Mas eu queria pensar nas funções como elementos de um espaço vetorial. E esse espaço vetorial, para a gente falar de funções, é um pouco diferente. O espaço vetorial, ele tem dimensão infinita, a gente está acostumado com espaço vetorial de dimensão finita, e, por ter dimensões infinitas, acaba tendo uma série de dificuldades matemáticas, eu não estou pretendendo entrar nessas dificuldades, eu estou querendo apenas ilustrar como a gente enxerga uma função em um espaço infinito, num espaço vetorial. Então, a gente define um espaço de funções integráveis nesse intervalo, de menos L sobre 2 até L sobre 2. E nesse espaço, a gente define um produto escalar entre dois vetores, entre duas funções, F e G, que é dado por essa integral aqui, de menos L sobre 2 até L sobre 2, de F de G ou F e G de X, essa integração em X nesse intervalo. O produto escalar, da mesma forma que a gente vê lá em geometria analítica, ele pode ser interpretado como uma projeção. Então, aqui essa figura está ilustrando duas funções, F e G, e a gente tem essa setinha aqui em vermelho, que é a projeção de F na direção de G, que é dada pelo produto escalar entre F e G vezes G. Acho que divide pela norma também de G, acabei não colocando aqui. Então, o produto escalar é visto como a constante proporcionalidade, o que vai diferenciar de G. nesse espaço a gente pode escolher uma base completa e ortonormal. Base ortonormal é um conjunto de vetores, no caso aqui funções, infinitas funções, e que elas, o produto escalar delas duas, de todas elas, vai ser igual a zero. isso quer dizer que se você pegar dois vetores desse conjunto, nenhum vai ter projeção na direção do outro, como está exemplificado aqui nessa figura. Ele só tem componente na sua própria direção, e além disso, esses vetores têm tamanho 1. E por completo a gente pode entender o seguinte, se a gente pegar o produto escalar de F com os elementos da base, fazer a soma na base desse produto escalar, se der zero, implica que a função é zero, que F é zero. Se a gente tem isso, a gente tem um conjunto completo de base. E se ela for ortogonal e normalizada, é um conjunto completo e ortogonal, ortonormal. então a gente vai pegar os senos e cossenos, a gente vai chamar essa função E, onde os rótulos pares vão ser associados aos cossenos, e os rótulos ímpares vão ser associados aos senos, e a gente pode escrever esses coeficientes, me desculpe, a gente pode fazer o produto escalar entre todas essas funções, vai dar, tem esses três tipos de possibilidades, e com essa anotação a gente pode escrever simplificados com o produto escalar de EI com EJ, que dá um delta de crônica que vai ser igual a um se o I foi igual a J e vai ser zero se o I foi diferente de J. A gente retorna a série de Fourier, ou me desculpe aqui, a gente pode escrever a função, então, nessa ideia de escrever função como um vetor, a gente pode escrever esse vetor como uma expansão na base, a base é n, esse seno e cosseno, a gente definiu aqui, é uma expansão na base com um certo coeficiente, e a gente pode aplicar, esse F a gente pode aplicar a X e aí quando a gente aplicar a X e fizer essa associação que o C0 é A0 sobre 2, o Cpar é o que multiplica o cosseno e o Címpa é o que multiplica o seno, a gente vai ter, a gente resgata a série de Fourier que a gente definiu no primeiro slide. por outro lado a função vista como um vetor ela pode ser decomposta na base, essa figura que está representando a função aqui em verde e as componentes dela na direção é 1, na direção é 2, é 3, assim por diante, são infinitas as funções dessas, matematicamente que é F a soma de F na direção é 1, F na direção é 2, assim por diante, que pode ser escrita como a gente viu que o produto escalar é uma projeção, a gente pode escrever como a soma nesse produto escalar é multiplicado pela base, né, e a gente vê que o coeficiente da expansão da série de Fourier porque a gente viu que podia ser escrito assim o coeficiente vai ser o produto escalar entre F e o elemento da base a gente pode também definir a série de Fourier complexa para funções complexas que é chamada de série trigonométrica então no lugar de EN significar senos ou cossenos a gente pode associar com essa exponencial que eu coloquei esse 2π sobre L que vai ser conveniente então um elemento da base N vai ser essa função agora a exponencial de I2π sobre L Nx onde E elevado a ix é seno vezes i cosseno de cosseno de x mais i seno de x a gente pode ver que esse conjunto de função a gente pode mostrar que é um conjunto completo ortonormal é um conjunto completo ortonormal e a gente pode definir também um produto escalar associado a essa base que agora tem um esse tracinho aqui é o complexo conjugado da função G então o produto escalar agora de FG vai ter um complexo conjugado no segundo argumento e aí a função pode ser a série de Fourier a função pode ser escrita como uma série infinita de menos infinita a infinita do produto escalar multiplicado pela base do produto escalar da função pelo elemento de uma base vezes o elemento da base e esses N negativos se a gente colocar aqui na definição se o N aqui for negativo o negativo sai aqui multiplica o I então a gente tem um conjugado dessa função então o elemento de menos N é igual ao conjugado do elemento N eu coloquei um exercício mas eu vou seguir porque a gente tem pouco tempo então aplicando o X nessa nessa definição aqui agora da série a gente tem essa expressão e os coeficientes dessa dessa série vai ser dado o produto escalar vai ser integral desse negócio aqui onde aqui é o conjugado do segundo argumento que é F escalar é N se a gente fizer essa associação aqui dos coeficientes a gente vai retornar a definição de função real aqui é uma função complexa mas se a gente escolher esses coeficientes a gente vai ter no fundo uma função real que é a definição da série de Fourier que a gente deu no início lá agora eu vou falar de uma transformada que eu chamei esse é um nome que eu coloquei aqui entre aspas que a série é a transformada de Fourier primitiva eu coloquei primitiva porque a partir dela a gente vai conseguir desenvolver as outras se a gente der uma olhada nos coeficientes da série que é essa integral que está escrito aqui se a gente olhar com cuidado essa integral a gente vai ver que vai é uma integral em todos os valores de x é uma soma em todos os valores de x e tem x em f tem x aqui no dx e x na exponencial e vai sobrar essa quantidade aqui 2π sobre L vezes n n associada ao número do coeficiente então a gente pode interpretar esse coeficiente como uma função dessa desse argumento então a gente vai chamar esse cn de um c de um argumento kn onde esse kn é 2π sobre L n a gente vai ver que esses kn estão separados por 2π sobre L se você fizer um kn menos kn menos kn menos 1 a gente vai ter isso aqui esse delta n como ele está espaçado de 1 em 1 esse n tem valor 1, 2, 3, 4 etc então a gente tem que kn é 2π sobre L então a gente pode escrever a unidade a partir dessa expressão escrever L sobre 2π vezes delta kn é igual a 1 a gente tendo isso aqui a gente pode multiplicar esse 1 em qualquer lugar que a gente quiser a gente vai querer multiplicar na série então bora definir aqui uma função f chapéu que a gente vai pegar o produto escalar de f com o elemento da base e multiplica o L sobre 2π e a gente vem aqui na série e multiplica o delta k a série que é o produto escalar só que a gente agora botou o produto escalar multiplicado por essa constante e quando a gente colocar aqui esse f chapéu e multiplicar pelo delta k a gente vai ter 1 que a gente viu aqui que essa quantidade é igual a 1 então essa definição é a série de Fourier ainda mas a gente vai chamar esse f chapéu de transformada de Fourier e por enquanto nesse estágio vamos chamar de transformada de Fourier primitiva a gente abrindo aqui o produto escalar a gente vai ter essa integral esse k n ainda é 2π sobre l n e a série de Fourier vai ser essa expressão aqui a gente vai interpretar isso como a transformada de Fourier e como essa série de Fourier dá função então a gente vai chamar de inversa aqui está exemplificado eu peguei num livro no Butikov um livro de física matemática é uma ilustração dos coeficientes de Fourier em n esse n a gente chama de número de onda e o k n a gente chama de de frequência então aqui tem um um exemplo de uma função onde os coeficientes são dados por isso aqui por essa essa função e quando você vai para o espaço dos k ela dá uma apertada né e a gente pode pensar o que seria se esses se a diferença entre esses k fossem contínuos tivesse valores contínuos nessa nessa curva a gente fazer isso quer dizer que esse delta k a gente tem que entender esse delta k para zero e para a gente entender o delta k para zero a gente precisa pegar um intervalo e entender para o infinito se a gente pegar esse l e entender para o infinito a gente vai ter que delta k é igual a zero então a gente faz zero então se a gente pegar aquele f chapéu que a gente definiu definiu aqui e fazer o l tender a infinito a gente vai ter a transformada de Fourier contínua está faltando um coeficiente de normalização aqui agora esse k é um número contínuo ele varia continuamente então a série de Fourier que é um somatório agora vai ter que ser um integral esse esse delta k vai tender a zero vai ser um DK então a gente tem agora a transformada de Fourier contínua e a inversa dela a inversa da transformada de Fourier é a série de Fourier e agora a gente vai falar da transformada discreta que a partir da transformada de Fourier discreta a gente define a transformada de Fourier contínua então a gente vai pegar essas funções se vocês lembram essas funções estão definidas no domínio contínuo de menos L sobre 2 até L sobre 2 e a gente vai pegar e vai discretizar esse esse domínio que a gente vai fazer a gente vai fazer vai permitir apenas valores inteiros sejam é alcançados aqui no domínio e vai pegar esse domínio dividir N partes e vai chamar L sobre 2 menos L sobre 2 de 0 e a distância de L sobre N vai chamar de 1 a distância de 1 para mais L sobre N vai ser 2 então a gente vai ter vários pontos nessa nessa reta onde entre 0 e 1 1 e 2 isso não é permitido a função agora só tem vai ter um domínio discreto só vai ter valores para medir para 0 1 2 3 até N esse conjunto aqui de 0 até N menos 1 desculpa porque são N valores mas estou começando de 0 então eu tenho que terminar em N menos 1 quando a gente faz isso a gente obtém o X a partir de uma multiplicação de número inteiro vezes delta X onde vezes delta X é o L sobre N essa diferença aqui então se a gente quer esse ponto aqui a gente vai pegar o rótulo dele que é 8 e vai multiplicar por L sobre N que vai dar justamente esse ponto que é isso aqui a X agora vai ser um M delta X esse X vai identificar os valores de X esse M vai identificar os valores de X porque a gente está considerando que o delta X é constante que é igual a L sobre N então a gente vai pegar a série de Fourier que é o F de X o produto escalar vezes o elemento da base e a gente agora vai usar a definição do X que é igual a M delta X e colocar aqui nas funções só que como a gente está com funções definidas em um espaço discreto a gente tem que redefinir o produto escalar desculpe aqui tem que redefinir o produto escalar que antes era o integral agora vai ser uma soma de N igual a 0 até N menos 1 de F de F de X o complexo de G de X vezes delta X que era basicamente discretizar a integral e esse N delta X vai ser o seria o X na integral a gente tem que fazer essa modificação porque agora a gente está com funções definidas no espaço discreto se a gente pegar essa quantidade L vezes delta X N delta X L igual a N delta X a gente pega essa quantidade e desculpe a gente pega essa quantidade 2P sobre L delta X e a gente vê que o L é igual a N delta X a gente coloca aqui embaixo vai cortar esse delta X em cima e embaixo a gente vai ficar com 2P sobre N e aí se a gente colocar naquela exponencial que a gente define aqui essa exponencial a gente coloca nessa exponencial esse esse resultado a gente vai ter isso daqui um exponencial de 2P sobre N vezes um número inteiro olha aqui embaixo tem um exponencial de 2P sobre N vezes M esse M delta X seria um um valor de X dividido por N delta X que seria o L mas quando tem esse cancelamento aqui a gente vê que essa função vai ser cíclica para para M mais algum múltiplo de N está exemplificado aqui no no círculo unitário complexo aqui é um eixo real aqui é o eixo complexo e a gente tem a função e 2P sobre N onde esse N agora é 7 se a gente pegar 2P sobre N aqui nessa função multiplicado por 0 a gente vai ter 1 se a gente eleva esse número que eu estou chamando de ômega se a gente eleva esse número ele vai rotacionar aqui um pouco a figura está ruim de enxergar mas aqui é um ômega se a gente aplicar o M for igual a 2 vai ser o quadrado desse ômega ele vai rotacionar e vai ser o número imaginário e assim por diante até chegar aqui 6 vezes quando você elevar essa quantidade 7 vezes vai voltar a ser 1 vai voltar a ser 1 que é genericamente você elevar esse número essa quantidade a N esse N vai cortar com N vai ficar exponencial de 2P exponencial de 2P é 1 e aí quando você passa disso se for N mais 1 elevar essa quantidade a N mais 1 ele vai voltar aos valores que ele já atingiu anteriormente então essa função agora é uma função cíclica então a gente vai pegar a série de Fourier que era uma função eu não sei onde eu botei essa anotação essa anotação aqui f de m é para simplificar seria o f de m delta x então o f de m delta x agora ele é o somatório a série de Fourier como a gente estava vendo o somatório de N a menos infinito de menos infinito até infinito do produto escalar vezes o elemento da base esse o elemento da base aqui é N e esse M aqui está indicando que ele está avaliado em m delta x mas se a gente pegar essa definição da série de Fourier que a gente estava trazendo de menos infinito a infinito se a gente considerar a propriedade cíclica desse E a gente vai ver que a cada intervalo de tamanho L esse esse número vai se repetir e esse coeficiente nessa soma infinita aqui ele vai eles vão se somar aqui tem três exemplos tem três intervalos intervalos L esses pontos estão distantes de tamanho L mas usando essa propriedade cíclica dessas funções a gente vai repetir para cada espaço desse aqui a gente vai repetir o mesmo valor e aqui no caso vai ter três exponenciais iguais a S e agora se a gente pegar infinitas infinitas infinitos pontos desse a gente vai ter essa função aqui vai vai divergir então é conveniente que a gente esqueça essa definição aqui e utilize um um somatório conveniente que seria de zero até N N-1 a gente vai definir agora funções como é como esse somatório aqui no produto escalar mas o somatório agora é de N até N-1 é do produto escalar é multiplicado pelo elemento da base e a gente vai pegar o que a gente fez ali pela transformada de Fourier que eu chamei transformada de Fourier primitiva e vai fazer a mesma coisa lembrando que a gente lá atrás a gente definiu a série de Fourier a transformada de Fourier multiplicando o L sobre 2π no produto escalar e o Δk na série de Fourier então a gente vai fazer a mesma coisa agora com a função definida no no domínio discreto a gente multiplica o L sobre 2π o produto escalar e multiplica a série pelo Δk então isso aqui é a transformada de Fourier discreta e aqui que a série de Fourier discreta vai ser a transformada inversa da transformada de Fourier discreta a gente enxerga isso quando a gente expande esse produto escalar pela definição dele por essa definição aqui aí a gente tem agora a série de Fourier discreta e a série de Fourier a transformada de Fourier discreta e a sua inversa que é a série de Fourier mas aqui não é conveniente que eles sejam que esses essas constantes de normalização seja dependente de Δx e de L essas integrais essas somatórias aqui vai ter vida própria a gente pode redefinir as constantes e uma constante conveniente que vai ser conveniente para a mecânica quântica para a transformada de Fourier quântica é 1 sobre raiz de n então a gente pega isso aqui e redefine as constantes para 1 sobre raiz de n e a gente tem a série de Fourier discreta a transformada de Fourier discreta e a sua inversa e agora a gente pode colocar essa essa série lembra que isso aqui é um esse fm é um f é um f aplicado em x dado por mΔx e se a gente pegar e colocar esse m 1, 2, 3 e colocar em forma de de matriz de uma matriz coluna a gente vai ter que o f vai ser f0 f1 até fn menos 1 é a mesma coisa que para o f chapéu que é a transformada e a gente pode escrever esses somatórios aqui como uma matriz e a matriz vai ser dada por essa quantidade aqui onde esse ômega n é a exponencial de 2π sobre n eu vou dar um tempinho aqui para vocês olharem a forma da matriz da transformada de fluidez discreta esse tracinho aqui é porque na definição é o conjugado do n está faltando um n aqui ah não aqui é exponencial é o conjugado dessa exponencial então por isso tem o tracinho aqui em cima e a transformada inversa é só você pegar como é uma matriz unitária e simétrica você só basta tirar o complexo conjugado então é a inversa no lugar de ser exponencial de menos i 2π sobre n esses valores aqui é exponencial de i 2π sobre n e que é o quadrado etc a gente tem essa matriz aqui que ela está intimamente relacionada com a definição da transformada de Fourier código eu coloquei esse exercício de encontrar matriz para n igual a 8 é só aplicar diretamente aqui fazer a soma essa multiplicação e para os primeiros valores sempre vai ser igual a 1 que vai ser elevado a 0 e a gente tem que na primeira linha 1 elevado o ômega elevado a 1 ômega elevado a 2 até o ômega elevado a 7 a terceira linha vai estar de 2 em 2 aqui é 0 ômega elevado a 0 aqui é ômega elevado a 2 ômega elevado a 4 assim por diante mas se a gente usar propriedade cíclica alguns valores desse aqui vai ser simplificado a gente vai admitir só valores de 1 até 7 e a gente tem essa matriz essa matriz aqui essa matriz aqui é a transformada de foguia discreta e não a inversa por isso que está o complexo conjugado aqui e essa figura aqui eu peguei no wikipedia é uma figura acho legal que representa esses ômegas no no círculo unitário então aqui é 1 na linha e na coluna e aqui é ômega elevado a 1 eu acho que essa aqui é a inversa não estou lembrado direito então eu acho que está o contrário aqui ele vai rodando no sentido horário e aqui elevado a 1 aqui elevado a 2 elevado a 3 até elevado a 7 se elevar a 8 agora vai voltar a ser 1 e as cores iguais representam números iguais ômega elevado a a mesma potência e agora eu vou tentar chegar fazer uma uma definição menos abrupta da transformada de Fourier quântica que se você pegar nos livros ele vai vai pegar essa expressão aqui e vai identificar o FM e esse F chapéu aqui como estados quânticos assim duramente mas eu tentei fazer uma coisa mais suave aqui por isso que eu fiz essa discussão toda se a gente definir a gente escolher esse F de X como uma função que dá o mesmo valor de X F de X é igual a X que a gente está numa função discreta então o FM vai ser M delta X se a gente pegar escolher essa função F igual a X a gente vai escolher o delta X igual a 1 e vai escolher o N como 2 elevado a 1 N minúsculo e se a gente fizer isso aqui nessa nessas definições aqui a gente colocar essas escolhas a gente vai ter essa expressão que é 0, 1, 2, 3 4, etc e a transformada de fungão discreta aqui a gente vai considerar não a transformada de fungão discreta mas a sua inversa então a gente vai tirar o complexo conjugado e a gente vai escrever esses números em número binário onde o número B vai ser dado por essa por esse conjunto de BIs aqui onde o número vai ser representado por essa série na transformada de fungão discreta a gente usa essa potência de N menos I eu acho que na computação clássica não tem não tem esse menos I então os números definidos um pouco diferente então isso aqui escrito em binário vai ser dessa forma e a gente ainda pode fazer mais mais coisas com essa expressão que a gente pode escrever essa esse vetor coluna que a gente vai lembrar que é de é de tamanho 2 elevado a a gente pode escrever ele como um produto tensorial de vários vetores de duas dimensões eu não coloquei os valores de alfa desses alfas porque seria complicado colocar mas você pode escrever esse esse vetor coluna como um produto de vetores bidimensionais que escrito nessa base é 1 é 2 vai ser um vetor qualquer vai ser dado aqui pelo coeficiente alfa k1 é 1 mais alfa k2 é 2 então esse vetor agora ele vai estar no espaço vetorial que é um produto tensorial de vários vezes n vezes e onde esses vezes são espaços vetoriais bidimensionais a mesma expressão esse alfa é o produto tensorial dos vetores de duas dimensões também e aqui é o Fourier deles né lembrando que essa é a matriz inversa a gente pode escrever então essa expressão como produto tensorial de vetores bidimensionais é igual a transformada de Fourier inversa de transformada de tamanho 2 elevado a n é aplicado na série de Fourier escrita pelo produto vetorial também agora se a gente pegar esses vetores de duas dimensões e associar aqui o bits essa expressão aqui vai ser a transformada de Fourier quântica é e aí a gente vai ter que dar uma pausa para falar de mecânica quântica mas a gente faz aqui o o sumário é do que a gente fez até agora né a gente pegou funções integráveis no espaço no intervalo de menos L sobre 2 a L sobre 2 formou um espaço vetorial viu a gente definiu a série de Fourier nesse intervalo viu que os coeficientes de Fourier pode ser visto como uma função que a gente vai chamar de transformação a gente discretizou o domínio dessas funções a gente considerou a inversa da transformada de Fourier discreta que é a série de Fourier a gente escolheu funções específicas né uma função específica né que é f de x é igual a x a gente escolheu delta x igual a 1 e n igual a 2 a 2 elevada a 1 n minúsculo a gente escreveu os valores de f de m delta x que é igual a m em binário e escreveu esse 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 vetor que sobrou como um produto tensorial de n vetores bidimensionais e a gente fez associação desses vetores bidimensionais a qubits então a gente teve a transformada a gente chegou na transformada de Fourier e quântico aqui a gente vai explorar na terceira parte do mini curso e agora vou falar que é a segunda parte mas eu acho que é bom a gente dar uma pausa para absorver para tomar um café queria dar uma pausa onde estão vocês opa vinhos pode ser a gente pode fazer uma pausa agora ou se tiver questões eu queria ir no banheiro um pouquinho um minuto não sem problema tem uma pergunta lá no slide quando você voltar mas é uma pergunta relacionada a disponibilização dos seus slides mas pode ficar à vontade e aí quem tiver perguntas para fazer aí no chat a gente tem 46 pessoas assistindo a palestra pode fazer lá no slide no slide e aí a gente vai interagindo tá certo eu fui até rápido 50 minutos achei que ia passar de uma hora tá num bom tempo tá ótimo já volto aqui só um minuto tá joia tá joia tá joia só tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu ouvi apenas o teu alô Ah, sim Eu acho que ficou no mútuo quando eu parei É, acho que ele multa automaticamente Isso Tem alguma pergunta? É do slide, né? Você falou? Isso, lá no slide É uma pessoa que não se identificou A gente até pede para quem estiver aí no chat Estiver acompanhando ao vivo E fizer perguntas pelo slide Para sempre se identificar, né? O nome, a instituição Que aí fica mais fácil Mas a pergunta é se você vai disponibilizar os seus slides Posso disponibilizar, mas você está com uma série de coisas erradas aqui Aí quando eu corrigir eu posso disponibilizar, sim Seria interessante também A gente tem o seu contato Ao final do meio curso A gente pode deixar Visível o e-mail Eu coloquei no final No último slide eu coloquei meu e-mail Ah, perfeito E quem tiver mais dúvidas Aí pode entrar em contato diretamente com você E como é que está o pessoal aí? Está muito pesado? Está cansado? Como é que é? É, gente Vamos dar um feedback Pode ser até pelo chat do YouTube Eu vejo agora que tem 52, 53 pessoas online Ó, tem gente falando Está muito bom É que tem esse delayzinho De tempo E aí fica um pouco Um pouco complicado Essa interação mais direta, né? Mas no geral Eu estou acompanhando aqui A quantidade de pessoas que estão assistindo E não vejo que Não tem ninguém saindo, não Pelo contrário Tem muita gente entrando E acompanhando Então bora, né? Continuar Vamos lá Pode ficar à vontade, Vinci Mais alguma Quer dar mais uma pausa? Ó, tem gente respondendo lá Está muito legal Foi boa a introdução Estou gostando O Juan Matheus Luan Orion Anguíbal Luan, um abraço para o Luan Luan foi meu colega lá na Na UFBA Acho que está no IMP agora Um grande abraço para ele Tiago Alves, muito bom Caio Gonçalves Está todo mundo gostando Então vamos continuar, né? Achei que já estava cansado Agora a parte da mecânica quântica Que está puxadinha Então eu vou apresentar agora Alguns aspectos da mecânica quântica Que vai ser de interesse para Para a computação quântica Em especial Para os algoritmos Que a gente vai apresentar aqui A gente vai falar De espaço de Hilbert finito Espaço de Hilbert É um espaço infinito Mas para aplicações Em computação quântica A gente considera espaço de Hilbert finito A gente vai falar de espaços duais Produto interno no espaço de Hilbert Transformações lineares No espaço de Hilbert Para a gente depois Definir estados quânticos Para entender o que é um estado quântico O que é um observável quântico E como que a gente realiza medidas De estados quânticos Depois a gente vai voltar para a notação de Dira Que é uma notação Muito usada para a computação quântica Para a mecânica quântica em geral Coloquei essa figurinha aqui Porque a gente vai ter que sair De uma coisa mais concreta E com abstração matemática Essa figurinha aqui Meu orientador sempre colocava Que a gente tem coisas no laboratório A gente tem a física no laboratório Mas às vezes a gente precisa fazer Uma abstração matemática E para outros espaços Que a gente não consegue visualizar Como é o caso aqui da mecânica quântica A gente vai ter que ir para um espaço De Hilbert Nesse espaço de Hilbert A gente vai fazer uma série de considerações E tirar resultados E esses resultados Eles têm que ter Têm que estar de acordo Com o que a gente vê no laboratório A gente faz isso também Na mecânica clássica Nessas coisas Mas a gente tem uma visualização melhor Porque a gente às vezes considera O espaço eclidiano A gente pega equações no espaço eclidiano E a gente tem uma sensação Que a gente está descrevendo Diretamente as coisas que estão acontecendo No laboratório Mas tem situações Como por exemplo A transformada de Fourier Que já é outro espaço E vai para o espaço de frequência A gente faz coisas No espaço de frequência E volta para o laboratório Que está no espaço No espaço-tempo No eclidiano com o temporal Mas na mecânica quântica Eu vou apresentar de uma forma Já moderna Não vou entrar em questões De como que chegou Com os problemas Da mecânica quântica E como que Essa matemática O espaço de Hilbert Foi introduzido Eu vou partir Fazer a estrutura Do espaço de Hilbert E depois eu vou definir O estado quântico Dentro do espaço de Hilbert O espaço de Hilbert Que a gente vai considerar De dimensão finita É um espaço vetorial Complexo De dimensão D Então a gente pode Descrever Um vetor Nesse espaço Como uma soma Na base Com os coeficientes Onde esses coeficientes São complexos Em geral Isso aqui é um espaço Vetorial de dimensão D Não é espaço de Hilbert Ainda não A gente define A forma Sesc linear Nesse espaço De Hilbert Que eu estou chamando De H1 Que está relacionado Com o qubit Lá para frente A gente vai definir A forma Sesc linear A forma Sesc linear É nada mais Do que A gente pode entender Como uma função De dois vetores Que alinear Nos dois argumentos Exceto Porque O argumento Aqui da esquerda Um coeficiente Que multiplica O vetor Ele sai Com o complexo Conjugado Já que No segundo argumento Esse coeficiente Esse número Que está multiplicando O vetor Aqui Ele sai Ele mesmo E quando a gente Tem Essa forma Sesc linear Que eu estou chamando De H A gente troca Os argumentos E ele for O complexo Conjugado Do anterior Quando a gente tem Isso aqui A gente tem Uma forma Sesc linear Hermitiana Então O espaço De Hilbert É um espaço Vetorial Dimensão finita Que a gente Está considerando Que se você Pegar Dois vetores E aplicar Nessa função Aqui Que a gente Está chamando De forma Sesc linear Hermitiana Esse espaço Tem essa forma Sesc linear Hermitiana Então A gente tem Espaço De Hilbert Então É um espaço Vetorial Complexo De dimensão Finita Que é Para nossas Considerações Aqui Dotado De uma forma Sesc linear Hermitiana A gente A gente pode E essa forma Sesc linear Hermitiana Falar logo Aqui Ela pode ser Entendida Como um produto Interno Nesse Nesse espaço De forma Que a gente Pode interpretar Como É uma distância Que a norma É a raiz Do produto Interno A gente pode Definir essa norma No espaço De Hilbert E entender Como uma espécie De distância Essa forma Sesc linear A gente considera É Uma base Completa E ortonormal Então a gente vai ter Essa relação aqui Onde Agora O H De I E J Que dá Um delta de crônica Aqui a relação De completeza É Não vou Falar muito aqui Para não gastar Muito tempo E a gente vai precisar Aqui nessa apresentação Falar de espaço Dual Para poder Entender Uma média De um operador O espaço Dual A gente vai considerar Aplicações lineares Do espaço De Hilbert Aplicação linear É uma transformação De um vetor Você pega Uma função De vetor Que sai Do espaço H1 No caso E vai para outro espaço E a gente vai considerar Essas aplicações Que preservam A soma Então Esse fi De V E V' Mais V' Vai ser um fi De V De V Mais fi De V' Quando a gente tem Isso aqui A gente diz que fi É um homofismo Então a gente pega A gente vai considerar Funções Desse tipo Aplicações lineares Desse tipo Que preserva A soma Que sai Do espaço vetorial H1 E vai para o complexo Quando a gente faz isso A gente tem a definição O conjunto De todas as aplicações Que vai de H1 Ao complexo Aos números complexos Chamados de espaço dual Esse espaço É um espaço vetorial De maneira que um elemento Desse espaço É um vetor Então aqui tem uma figurinha Para exemplificar Isso que eu falei Para absorver Aqui a gente tem o espaço De Hilbert Que a gente chama De espaço direto O espaço de Hilbert direto E tem um espaço De Hilbert dual É Um vetor Um vetor do espaço direto Se relaciona Com um vetor Do espaço dual É Com a aplicação Do 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 vetor Do espaço dual No vetor Do espaço direto Isso vai dar Um número Um número complexo É Lembrando que O dual É definido como Aplicações lineares Do espaço Do complexo Está exemplificado Aqui nessa figura Mas a gente pode Identificar Um vetor No espaço de Hilbert Com um vetor No espaço de Hilbert dual A gente vai fazer isso Através da forma Da forma SESC linear Hermitiana H Então com essa forma A gente vai conseguir Identificar Um V Com um V estrela Na anotação Que eu vou usar Esse estrela Quer dizer Que está no espaço dual Tanto que o H No espaço direto Não tem estrela O H dual Eu coloquei Uma estrelinha aqui E essa Essa identificação É feita Através Dessa forma SESC linear A gente vai definir Um covetor Chamar os elementos Do espaço dual A gente chama De covetor Se a gente tem vetor No espaço Direto No espaço dual A gente tem covetores E a gente vai definir Um covetor No espaço dual Como Essa forma SESC linear Onde o segundo Argumento está faltando De maneira que Quando você aplica Esse Esse covetor No espaço de Hilbert dual Num V No vetor No espaço de Hilbert Esse V' Ele vai entrar Está trocado aqui Desculpe Esse V' Vai entrar Aqui no espaço vazio E vai ter A gente vai ter agora A forma SESC linear Do V com V' Que vai dar um número real É o que está Exemplificado Aqui nessa Nesse Nesse diagrama A gente tem um vetor A gente identifica Um covetor A partir dele Esse O covetor Associado a V Vai ser H De V Faltando espaço aqui E quando ele aplica Um aplica no outro Vai dar um número real Ou um número complexo Né É É Transformações lineares Né Uma transformação linear Que eu falei Vai ser É uma transformação De um vetor Que você vai levar O vetor De um espaço vetorial No caso aqui Espaço de Hilbert A gente vai levar No outro espaço vetorial Que eu chamei de V Então a gente pega V Aplica A Vai ficar em outro espaço Mas a gente está Interessado Não em transformações Lineares E sim Em Operação Operação linear Um operador linear É uma transformação linear Que sai do espaço No caso O espaço de Hilbert E vai Para o mesmo espaço Então a gente pode enxergar Uma transformação linear Como Uma espécie de deslocamento Dentro do espaço de Hilbert A gente vai ver A gente vai ver que Na verdade É uma rotação Mas A gente pode enxergar Aqui Como deslocamento A gente tem um vetor V A gente aplicou o A E agora A gente vai ter Um outro elemento Dentro do mesmo espaço Que vai ser O A aplicado no V Uma propriedade importante Dos operadores lineares Com a forma Sesc linear É que Ela vai de um argumento A outro Se você Considerar Um A A aplicado A velhinha Ele vai Do segundo argumento Para o primeiro argumento Com essa operação Aqui Que é o conjugado Hermitiano Se a gente Pensar nesse A Como uma matriz A gente vai Pegar o transposto Dessa matriz E fazer o complexo Conjugado E E Essa operação O Conjugado Hermitiano Essa cruzinha Ela obedece Essa propriedade Aqui Se A gente tem Dois operadores A e B E a gente Toma o conjugado Hermitiano De A e B É o conjugado Hermitiano De B Com o conjugado Hermitiano De A E se a gente Aplicar duas vezes A gente vai ter O operador Original Na mecânica Quântica E na computação Quântica A gente está Interessado Em isometria Lembra que eu falei Que essa forma SESC linear Ela pode ser interpretada Como um produto interno E a gente pode Enxergar ela também Como uma espécie De distância Dentro do espaço De river A gente está A gente está A gente está Interessado Em Em aplicações lineares A Que preservam Essa distância Depois de aplicadas A gente tem aqui O V E um V' A gente aplica Essa operação A No V e no V' Agora a gente vai ter A, V e A, V' E A gente tem a distância De H De V E V' Agora a gente vai ter Uma distância Que é o H De A, V E A, V' A gente está Interessado Que essas Essas distâncias No espaço De Hilbert Sejam iguais E se a gente Considerar Essa propriedade Que eu acabei De falar De que Ele Essa Esse operador Vai de um argumento A outro Com o Conjugado Dermitiano A gente vai Achar A gente vai Achar Essa expressão E essa E ela tem Que ser igual A gente Quer que seja Igual A forma S-linear Aplicada E V e V' Como tem Que está aqui Na figura E para A gente ter Isso A gente vai ter Que impor Que esses Operadores Sejam igual A um Então O conjugado De A Vezes A E o A A vezes O conjugado De A Tem que ser Igual A um E quando Obedece Isso aqui A um Sendo mais Específico É a identidade Quando a gente Tem esses operadores Desse tipo A gente chama Que esse operador É um operador Unitário A gente está Interessado Nesse tipo De operador A gente vai Precisar Também Do conceito De equação De alto valor E alto vetor Se a gente tem Um Um operador É Essa seta Vermelha Aqui É um Vetor V Se a gente Tem um operador Que quando aplicado No V Ele só muda De tamanho Mas não muda De direção A gente tem Uma equação De alto valor E alto vetor O V Vai ser chamado De alto vetor E o A constante Proporcionalidade Entre o vetor Inicial E o vetor final Vai Vai se chamar Alto valor A equação De alto vetor E alto valor É dada Matematicamente Assim O O operador Aplicado A um vetor É uma constante De proporcionalidade Aplicada A vezes O próprio vetor Essa constante Ela é o É o chamado Alto valor Que vai estar Associado Com a medida De Estados Dos quânticos A gente Também pode Decompor O vetor Um vetor No espaço De Hilbert Como a gente Fez na primeira Parte A gente vai Decompor ele Nos elementos Da base Acho que ficou Faltando aqui Que o conjunto De Você tem Um operador A E vários Ves Vão Vários vetores Vão obedecer Essa Relação Aqui É E quando a gente Pegar esse conjunto De vetores Que obedece Essa relação Ele vai formar Um Um conjunto Completo E autonormal Do espaço De Hilbert E pode ser usado Como base Então a gente Pode decompor Um vetor Qualquer Num É numa base Formada Por Alto Por alto Vetor De um operador A Que a gente Vai estar Chamando aqui O conjunto O conjunto V Esse conjunto V É formado Pelos Alto vetores De A Então a gente Pode decompor Esse vetor Como a gente Fez lá No início Em várias direções Aqui a componente Do vetor Na direção V1 E a gente Expressa isso Como o produto Interno Que é Essa forma Céssico linear Emertiana Então A componente A componente De V Na direção V1 É H De V V1 Na direção Multiplicado Pelo vetor V1 E assim por diante Né Então a Deposição É O vetor Na direção V1 O vetor Na direção V2 Até o vetor Na direção VD Onde dê a dimensão Do espaço De river Que tem Umas relações Que é melhor Eu não falar Acho que não é tão importante Assim Para A apresentação A gente tem A equação De Freire Que eu também Vou pular Que é A equação Que governa Os estados Quânticos Mas eu queria Colocar isso Só para Mostrar Que a evolução Temporal De um Estado Quântico É dado Por um Operador Hermitiano E unitário Como exponencial Desse H Multiplicado Pelo tempo Aqui Esse H É constante De Planck Esse H Está associado Com a energia Do sistema E a evolução De um Estado Quântico É uma evolução Unitária A gente tem Um estado Quântico No tempo T0 Ele vai Evoluir Pelo Esse operador Que é Esse exponencial Como ele é unitário Ele não vai mudar O tamanho Do vetor Então ele só vai Fazer uma rotação E a evolução Temporal Vai estar dentro Nessa representação Dentro dessa esfera Mas Não vou aprofundar Nisso A gente só vai Precisar Desse conceito Aqui E dizer Que isso aqui É uma coisa Que vem da Física Quântica Tudo que eu falei Para o espaço De rio bestia H1 Ele pode ser Generalizado Para produtos Tensoriais De vários H1s A gente vai Chamar Um HN De O produto Tensorial De N H Espaço de rio bestia H1 Que está associado A uma partícula E o HN Está associado A N partículas E o espaço Dual Também vai ser A mesma coisa Só que Com o espaço Dual Produto Tensorial De N Espaços Duais Vai ser Espaço Dual De Riberts N Está faltando Um asterisco Aqui E a Forma SESC Linear A mesma Coisa Vai ser O produto Tensorial E aí a gente pode Aplicar aqui O HN A um V E um V Onde esse V Vai ser Um produto Tensorial De vários Vetores Cada um Do SPA De rio bestia Uma partícula O V A mesma Coisa E o HN Aplicado Nesses dois Vetores Vai ser Definido Dessa maneira O H O primeiro H Vai ser aplicado A esse V1 E o V1 Linha O segundo Vai ser aplicado A V2 E V2 Linha Assim por diante Considerar a multiplicação Desses Desses H Passar rápido Aqui O operador Linear Também É generalizado Para o HN Que pode ser Escrito como Um produto De vários As Que agem No H1 E o Ele agindo No vetor No HN O H1 Vai aplicar No vetor 1 O A2 Vai ser Vai aplicar No V2 E assim por diante E uma base Do De HN Está errado Aqui também Ele vai Pode ser Escrito como Produto Tensorial Das bases De H1 E aí Quando a gente Vê isso A gente percebe Que o Espaço Vetorial HN Tem dimensão D Elevada a N Que tem D Elevada a N Possibilidades De você escrever Esse produto Aqui Com os elementos Da base De H1 Isso aqui é importante Que a gente vai ver Que a dimensão Do Dos estados Quânticos Lá Vai ser 2 elevado a N Onde esse N É o número De qubits Agora falar De estados Quânticos Eu acho Que é melhor Começar Começar Por aqui O estado Quântico A gente vai considerar Como um vetor No espaço De Hilbert Mas Cada elemento Da base Do espaço De Hilbert Vai estar associado A um Uma configuração Possível Desse estado Então se a gente Tem um estado Que tem Esse N Minus 1 Que era para ser N E a gente Tem um estado Com N Possibilidades N configurações Em relação A um observável A gente vai ter Que considerar Um espaço De Hilbert De dimensão N Na mecânica Quântica A gente não tem Acesso Aos estados Diretamente Quando a gente Tenta medir Um estado A gente interfere Na medida E de forma Que você não sabe Qual Como que Que estava o estado Antes de ser medido Então matematicamente A gente expressa Isso como Uma superposição De todas as Configurações Que esse estado Pode ter Em relação Observável Que aqui Nesse diagrama A gente pode Falar que A gente tem um estado Que está Em todas Todos os estados Todas as configurações Possíveis Que esse estado Pode ter Em relação Observável E quando A gente faz Uma medida A gente vai cair Em um só Desses Estados E se você Repetir a medida Vai cair Na mesma Configuração Voltando aqui Então a gente tem Que o estado Quântico É um vetor No espaço De Hilbert E que ele Vai representar Uma partícula Quântica Os elementos Da base Vai estar Associado Com Configurações Que essas Partículas Podem ter Em relação A um Observável O N É um número De Configurações Possíveis Que a partícula Pode ter Em relação A esse observável Então vai ser Um espaço De Hilbert De dimensão N Esse D Aqui igual a N Agora E os coeficientes Desse vetor O módulo quadrado Desses coeficientes Estão associados A probabilidade De quando você Realizar uma medida A gente encontrar Esse A gente encontrar Que o estado Está em uma Dada configuração Por exemplo Nessas figurinhas A gente Escreve o estado Como essa Superposição E quando eu Vou realizar a medida Eu vou ter Probabilidade De encontrar A configuração 1 Probabilidade De encontrar A configuração 2 E assim por diante E Geralmente Quando você Faz uma medida Você vai Achar A configuração Que tenha A probabilidade Maior Isso Para você Experimentalmente Obter os coeficientes Você tem que Preparar o estado Na superposição Várias vezes Fazer Várias medidas E tirar Uma estatística E a gente consegue Inferir Quais são Esses coeficientes E Operador Um Operador Alinear Vai estar Associado Com medidas Por exemplo Você vai fazer Uma medida Aqui O que aconteceu Com esse estado A gente tem N configurações Para esse estado E a gente Escreveu o estado Com uma superposição E realizou Uma medida E ele caiu Em um estado Então a gente vai Pegar um operador Chamar um operador AM Falar que é um Operador de medida Que aplicado Nessa superposição A gente vai ter Algo proporcional Ao elemento Da base EM Que está faltando Um coeficiente Então quando você Realiza uma medida Para a gente Reproduzir isso aqui A gente tem que Zerar todos os outros Coeficientes E ficar só com O coeficiente Da base EM De novo O módulo Do coeficiente Ao quadrado É a probabilidade De você Quando você Realiza uma medida Você encontrar A configuração EM E o Esse número Aqui É o observável Da Da medida É É o valor Do observável Na verdade Como a gente Está considerando Que os módulos Ao quadrado Desses coeficientes Aqui São probabilidades Então se você Fazer a soma Em todos os coeficientes O módulo quadrado A soma Dos módulos Quadrados De cada coeficiente A gente tem Que encontrar Um Então um vetor Um espaço Um estado Quântico É um vetor No espaço De Hilbert Onde o módulo Quadrado Desses coeficientes É igual a 1 É normalizado A gente tem que Ter esse cuidado E falar Da anotação De Dirac Que é a anotação Moderna Para falar Dessas coisas Todas Que eu falei Em termos De forma Sescolinear Hermitiano Hermitiano Quando a gente Estuda A mecânica Atlântica A gente Nem sabe Que existe Essa forma Sescolinear Hermitiano Pela anotação De Dirac Que é uma anotação Tão boa De se usar Que você esquece Você pode esquecer Essa história Essa história toda De forma Sescolinear Hermitiano Como é que Essa anotação De Dirac É usada A gente tem o espaço De Rubens Eles vão estar Associados A esse Símbolo Aqui A gente tem Um vetor Que eu Botei uma bolinha Vai estar associado A um Esse símbolo Que a gente chama De Cat E o espaço Do Al Vai estar Associado A esse símbolo Que está aqui Apontado Para a esquerda Que é o chamado Bra Em inglês Braquete Quer dizer Parênteses Então Essa anotação De Dirac Muitas vezes A gente chama Que é anotação De Braquete Bra É isso daqui A gente chama Isso de Bra A gente chama Isso daqui De Cat O espaço Do Al Se relaciona Com o espaço Direto Como a gente A gente viu A partir De uma aplicação Lembre que Um vetor No espaço Do Al É uma função Do vetor No espaço Direto Que dá Um Número complexo Na anotação De Dirac A gente faz Isso Colando Um com o outro Aqui Então Aquela forma SESC Linear Que é um H De V Com V Vai ser O Cache De V Ou Brad De V Com Cat De V Isso aqui É um número Complexo A gente pode Relacionar Como a gente Fez Anteriormente A gente pode Relacionar Um vetor No espaço Direto Com um vetor No Espaço Dual Através Dessa forma SESC Linear De forma Que Quando você Aplica Um no Outro Vai dar Número Complexo Então É É importante A gente Fazer essa Associação Porque você Pode tirar Valores Você pode Fazer física Tanto no Espaço Direto Quanto no Espaço Dual Geralmente A gente faz No espaço Direto Que é Mais comum Mas a gente Pode fazer Tudo que a gente Faz no espaço Direto A gente pode Fazer no Espaço Dual Mas para obter Números Para obter Números Que representam Medidas A gente Tem que Relacionar Relacionar Um Relacionar Um com Outro De forma De forma Obter Números Complexos Na verdade A gente está Interessado Em casos Em que Esses números Dão Números Reais Então Na notação De gira Que a gente Vai chamar Que o Vetor Base Que é O EK Vai ser Agora Um K Um K O EK Em cima Que era Um Qual vetor Vai ser Agora Um BRA K Um vetor No espaço De Hilbert Vai estar Dentro De um K O dual Vai estar Dentro De um BRA A aplicação Do vetor No covetor Vai ser Um braquete De V V E Se a gente Transformar Um covetor E transformar Um vetor E fazer a aplicação Do resultante Do covetor No resultante Do vetor A gente A gente Vai ter Essa notação Aqui Geralmente O O operador Que multiplica O BRA Ele vai ser Quando ele For aplicado No CAT Ele vai ser Sem esse DAGA E quando você Troca O V Com V É preciso Que a gente Coloque Um Conjugado Complexo Aqui em cima A gente Tem as relações De autonomalidade E completeza Vai ser Dado por Essas Expressões Eu coloquei Aqui embaixo Que Se a gente Tem lá A forma SESC Linear De V E V Linha A gente Considerar Que Considerar Esse H Faltando Esse Segundo argumento Aplicado Em V Isso aqui É bem A definição Do Do covetor O V Asterisco Então A gente Tem aqui Um V Asterisco Aplicado Em um V E se a gente Usar A notação De Dilek A gente Tem um BRA De V Aplicado No CAT De V Quando você Tem um Vetor Multiplicado Por uma Constante Que é Um Alfa Um Número Complexo Quando você Vai Para o Espaço Do Alfa O Espaço Dos Braços A gente Vai ter Que Considerar O Complexo Conjugado Desse Alfa A gente Tem a Base Pode Expressar Essas Bases Do Espaço De Hilbert Com Representação Matricial A gente Vai Fazer Isso Aqui Considerando Matrizes Coluna Onde A gente Rotulou Esses K De 1 A N Que N É A dimensão Do espaço De Hilbert E Quando a gente Vai mudando O rótulo De 1 Para 2 A gente Tem aqui 1 E o resto 0 Aí O 2 Vai O 1 Vai estar Na segunda Casa Aqui O resto É tudo 0 Assim por Diante Até O Cat N Que vai ser O vetor Coluna Tudo 0 Exceto A última Casa Que vai ser 1 A mesma Coisa Para o Bra O espaço Direto A gente Está vendo Aqui O espaço Direto São vetores São matrizes Coluna Os Bra Vai ser Espaço Dual Do De vetores Coluna Que vai ser Vetores Vai ser Matrizes Linha Eu coloquei Aqui Representado Por coluna Mas tem O transposto O transposto Da linha Coluna Transposto Da coluna É a linha Então a mesma coisa A gente fez Aqui A gente vai fazer Para os Bra Só que Aqui No lugar De ser coluna É linha Então a gente Pode escrever Um vetor No espaço De Hilbert Na notação De Dirac Dessa maneira É um coeficiente Somado na base Que vai dar Um vetor Coluna Onde o coeficiente 1 É o primeiro 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 A mesma coisa Para o Para o Bra No espaço Dual Que vai ser Somatório Aqui É bom A gente Considerar O Complexo Conjugado Porque Se a gente For para o Espaço Direto A gente Vai Ver Que é O C Aqui a gente Tem o C Quando a gente Leva ele Para o Espaço Dual A gente Tem que Considerar O C Linha E A soma Nos elementos Da base No espaço Dual Vai dar Um vetor Linha E quando Você Aplica Um Convetor No vetor Na notação De gira Que é O Bra V Com O Cat V Linha Então a gente Vai ter Um vetor Linha Multiplicado Por um vetor Coluna E quando A gente Fazer Essa multiplicação Matricial A gente Vai ter Um número Complexo Que é Dado Por Por isso Daqui Mas se a gente Considerar Que esse V É igual A V A gente Vai ter C'1 Vezes C1 C'2 Vezes C2 E isso Aqui É o Complexo De um número Com um número Ele é o módulo Quadrado desse número Complexo Então aqui Vai ser a soma Dos módulos Quadrados Desse coeficiente Que a gente Viu Que a soma Desses módulos Quadrados Tem que ser Igual a 1 Então Se você Considerar Estados Quânticos A gente tem Que considerar Que eles São Normalizados Ou seja O Bra E o Cat Deles Se relacionam De maneira Que tem Que dar Igual a 1 Um operador Linear Na notação De Dira Que é Uma letra O A Aplicado A um V E ele Pode ser Escrito Dessa maneira Aqui Em duas Somas Mas a gente Enxergando Aqui Por essa Matriz Que vai ser Algo Que multiplica Um vetor Coluna Então Isso Tem que ser Uma Matriz E se Você Operar Essas Essas Multiplicações Aqui Pelas Linhas Da Matriz A gente Vai ter Esse Resultado Que se A gente Colocar Na base Da Notação De Dira Que Nessa Notação Aqui A gente Pode Escrever Como Esses Dois Somatórios Em L E K Onde Esse A De L K São Os Elementos Da Matriz E Esses C São Os Coeficientes Do Vetor Para Medidas Vai ser Importante Essa Números Que a gente Tira Dessa Dessa Relação Que é Um BRA Com Operador Linear Aplicado Num CAT Isso Aqui É Uma Matriz Linha Multiplicada Por Uma Matriz Quadrada N Por N Multiplicada Por Um Vetor Coluna Dimensão N Isso Aqui Vai Dar Um Número Quando A gente Tem Que O V Igual A V A Gente Vai Ter Que A gente Chama De Valor Esperado Operador A gente Vai Ver Lá Na Frente E Na Notação De Dira Que Esse Essa Relação Ou Esse Esse Operador Pode Ser Escrito Dessa Maneira Aqui Onde Esse K E L São Elementos Da Base Que Autonormal Autonormal Quer dizer Que Um Multiplicado Pelo Outro Vai Dar Zero Se O K For Diferente De L Vai Dar 1 Se For Igual A N Essa Figura Que Ela Tá Ela Não Tá Certa Mas Eu Vou Tentar Explicar Aqui Que Vai Adiantar Muito Os Outros Slides Que A gente Vai Falar De Observáveis Quânticos Estão Relacionados Com Operadores Então A gente Tem No Laboratório A gente Tem Estados Quânticos E Observáveis Quânticos A gente Prepara Estados E Faz Experimentos Nesses Estados Para E Acha Valores Isso Que A gente Chama De Observável E Matematicamente Esses Observáveis Um Observável A Ele Está Associado A Operadores Hermitianos Unitários Lembra Que Um Operador Unitário É Um Operador Que Não Muda A Distância No Espaço De Hilbert Quando Aplicado O H De V V Linha Igual H De A V De A V Linha Está Ruim Aqui A Atuação E Tem Que Ser Hermitiano Para Ser Hermitiano Esse Operador Tem Que Ser Igual Ao Conjugado Hermitiano Dele Esses Operadores Atuam No Espaço De e fazendo esse sanduíche aqui, que a gente chama de sanduíche, o BRA com CAT. Mas para operadores, para a gente ver esse deslocamento aqui, a gente tem um PC, e aí aplicou um operador linear, ele foi por um APC, e aqui, para a gente ver essa distância, a gente tem que considerar um vetor e levar o outro para o espaço dual e aí fazer a relação dele. A gente está considerando que esses operadores vão ser ermitianos, então o A daga vai ser igual a A. Então, se a gente pegar o PC com o dual do APC e relacionar aqui um com o outro, a gente vai ter um número complexo, que vai ser um número real, pela condição aqui de o A ser igual ao conjugado ermitiano dele, então quer dizer que os altos valores dele vão ser real, esse número aqui vai ser real e vai estar associado a medidas. Esse slide aqui eu coloquei para mostrar que um operador ermitiano tem alto valor real. O operador ermitiano é um operador que é igual ao conjugado ermitiano dele, eu não vou explicar essa dedução aqui, mas o... um operador que obedece isso aqui tem alto valor real. O alto valor, lembrando que se você aplica esse operador em um alto vetor, ele só vai mudar o vetor de tamanho, e a constante de proporcionalidade é o alto valor. Então, essa constante de proporcionalidade no operador ermitiano é uma constante real. E esse número real vai estar associado com a medida implântica de estados quânticos, que a gente vive no mundo real. A gente tem que o conjunto de alto valor, de alto vetor, que forma uma base no espaço de Hilbert, então, o conjunto de configurações, o conjunto de estados de um observável forma um conjunto de alto vetores de um operador ermitiano, e ele forma uma base no espaço de Hilbert. Então, a gente pode pegar um espaço, um estado quântico, e colocar nessa base de alto vetores de um dado observável. A gente está chamando um observável de A, e a base, esse cat de A índice 1, 2 até N. Então, a gente pode expandir esse espaço, esses coeficientes vai ter que ser, a soma do módulo quadrado desse coeficiente tem que ser igual a 1, e a gente pode construir um operador, que eu chamei aqui de AI, mas eu vou trocar daqui para cá para AM, acabei não trocando no slide. Esse AI aqui, a gente vai construir um operador que é o alto valor dele, multiplicado pelo BRA, multiplicado pelo CAT, de AI, né? Onde aqui são os alto valores, os alto vetores de A, e aqui o dual do alto vetor. E quando você aplica essa definição nesse estado, a gente vai ter uma base completa e ortonormal, então esses AIs vão multiplicar os AKs, e vai dar um delta de Kronecker, e vai ter, só vai ter valor, que esse valor vai ser igual a 1, quando o I for igual a K, e quando você faz o somatório, você vai ter que, eu estou aplicando esse AM no PCI, esse I indicando que é o estado inicial, e eu vou ter um estado depois da medida, um PCM final, quando eu aplico um operador desse tipo. Eu vou tirar todas as superposições dele, e ele vai estar em apenas um estado aqui, o CAM. Então, quando a gente faz a medida, a gente vai ter um número multiplicado pela configuração do estado. E esse número aqui está associado ao valor da medida. É um número real, porque a gente está considerando operadores hermitianos, que tem alto valor real. Então, a gente pode fazer essa associação aqui, essa equação aqui é uma representação de uma medida quântica. A gente pode chamar esse operador aqui de um aparelho de medida, por exemplo, você tem um aparelho de medida que você mediu o estado e vai cair uma configuração desse estado. O estado antes estava em uma superposição de todas as configurações possíveis desse estado em relação ao observável A. e quando você mediu, toda essa superposição sumiu e só tem agora um... Só vai estar agora em uma configuração. Então, a gente pode associar o A a um aparelho de medida, o estado inicial é o estado antes de se realizar a medida. Depois de se realizar a medida, ele vai cair em uma configuração só. Isso aqui na mecânica quântica a gente chama... Tem um nome famoso para isso que é a... Esse fenômeno é o colapso da função de onda. A função de onda seria a superposição de todas as configurações e quando você faz a medida você vai para uma configuração só que chama o colapso da função de onda. Esse fenômeno. Na interpretação da escola de Copenhagen que eu falei lá no início. Que é uma das interpretações da mecânica quântica que eu estou apresentando aqui. Existem outras interpretações mas essa é a mais utilizada. Essa é a probabilística. E... Esse número A vai ser o valor da medida. E se a gente fizer duas medidas consecutivas, né? A gente tem um... Preparou o estado na superposição. Fez a medida aqui para a configuração M e depois você quer medir uma configuração K você vai ver que vai dar zero. E fazendo as contas dessa maneira aqui vai dar zero também. Mas se você pegar fazer a medida na configuração M e quiser fazer outra medida na configuração M você vai achar novamente o... esse valor aqui vai ficar A quadrado. Na representação matricial desse AI esse AM aqui ele é um operador é uma matriz N por N com um elemento na diagonal M e M. O AM vai estar na diagonal M e M não é um elemento de matriz M e aí essa equação, né? Vai ser essa matriz aplicada no... no estado que é a superposição então representada por essa matriz coluna e quando você aplica aqui por essa matriz que só tem um elemento vai dar A vezes o coeficiente que é o estado final. Depois a medida. e a gente vai considerar agora a soma desses AMs desse... coloquei o I aqui de novo quando a gente vê lembra que esse AM é um elemento aqui da diagonal quando você faz a soma você vai colocar todos os elementos aqui na diagonal e você vai ter isso daqui. Para você construir isso aqui experimentalmente você tem que preparar o estado em superposição N vezes e fazer a medida do A1 depois você prepara o estado de novo na superposição você faz a medida e acha o A2 aí vai ter que preparar o estado de novo fazer a medida porque quando você faz a medida você leva o estado para uma configuração só então não adianta você fazer outra medida tem que preparar o estado novamente então para obter experimentalmente uma matriz dessa aqui é um processo estatístico lembra que nessa figurinha aqui eu disse que não nessa figura eu disse que esse essa quantidade que é um número real se a gente considerar o operador como um operador hermitiano isso aqui está associado a uma média eu falei que isso aqui era importante isso aqui é importante porque isso aqui vai estar associado o que a gente chama da média do operador isso que eu vou mostrar aqui se a gente pegar as definições que a gente fez até agora do vetor psi que vai ser uma expansão na base de alto valor desse a que nessa expressão vai ser esse coeficiente cjjj multiplicado pelo ptjj colocar a matriz que vai ser esse coeficiente a k vezes o bra k e o ktk o contrário ktk e o bra k e o dual que vai ser os coeficientes agora com o complexo conjugado multiplicado pelo bra ou pelo bra quando a gente coloca isso tudo com os somatórios a gente vai ter aqui os os deltas de crônica esses esses negócios aqui são números e aqui também então isso multiplica com isso esse multiplica com esse a gente vai ter deltas de crônica que vai dar zero para valores diferentes e um para valor igual e quando você faz essa soma aqui a gente vai cair uma soma de módulo quadrado dos coeficientes is multiplicado pelos pelos a is que são relacionados com as medidas então a gente vai ter aqui na teoria de probabilidade já que a gente considera que o os c são o módulo quadrado de c é uma probabilidade na teoria de probabilidade quando a gente faz essa soma aqui a gente tem uma média de A então a gente vai chamar essa quantidade de média do operador A lembrando que o módulo quadrado do coeficiente é a probabilidade de medir de medir a configuração A I depois de um é a probabilidade de quando você fizer uma medida você encontrar A I o A I é o valor da medida a gente tem que a probabilidade vezes a ocorrência de uma amostra é a média da amostra e se você fazer a soma dessas probabilidades a gente tem a média que no caso aqui é a média desse operador A que a gente vai a gente usa acabei não colocando no resto da apresentação esse símbolo mas a gente usa esse símbolo para a média de um operador no estado princípio se a gente usar outro estado esse número que vai ser outro então vai ser a média desse operador em outro estado e relembrando aqui aquela história da caixinha a gente tem um estado quântico a gente vai procurar um observável que tem n configurações e aí a gente vai dizer que cada configuração dessa é uma base no espaço de Hilbert antes da medida a gente vai supor que o estado está em todas as configurações possíveis e quando ele está em todas as configurações possíveis o estado se é um estado físico então a soma no quadrado a soma dos modos quadrados dos coeficientes que expande o vetor ele tem que dar igual a 1 porque isso que é probabilidade e quando se realiza a medida num estado quântico que é uma superposição ele vai dar apenas uma configuração possível e com isso a gente acaba a parte de mecânica quântica que a gente viu o espaço de Hilbert definido para uma partícula viu o espaço dual a gente viu o produto interno do espaço de Hilbert que a gente pode interpretar como distância que é a forma sesquilinear hermitiana que na anotação eu diria que é esse negocinho aqui a gente viu o que é operador linear e que operadores lineares hermitianos e unitários estão associados com alto valores reais e são isometrias e isso aqui está associado com a medida quântica a gente viu que pode escrever estado na base de alto vetores do de um operador hermitiano unitário e a gente pode descrever uma medida quântica nessa base e a gente viu que é uma média de um observável e a gente entra na terceira parte do curso e eu tenho aqui oito minutos ainda para dar meio dia acho que é bom dar uma parada porque aqui foi cansativo né tive alguma pergunta ouvinte fica à vontade a gente tem bastante tempo ainda o pessoal pode fazer perguntas ainda até agora não apareceu nada lá no slider mas tem bastante gente ainda acompanhando a live aqui e eu tenho algum na verdade é uma é mais uma dúvida porque não é a minha área de computação quântica essa parte eu sou da área de computação geral e redes de computadores mas a pergunta que eu te faço é assim a gente vê essa questão de das transformadas de Fourier a utilização delas na decomposição de sinais né de modo geral e pegando um gancho para a minha área que é a área eu já trabalhei na área de telecomunicações você acha que em algum momento não assim em um futuro muito muito distante a computação quântica por exemplo vai a gente vai entrar nesse assunto aqui mas você acha que é apenas uma curiosidade minha ela poderia ser utilizada para telecomunicações eu creio que sim o problema quando você usa transformada de Fourier num computador quântico a gente vai no final a gente vai ter um registrador lá que vai ser um estado quântico né então a série de Fourier vai estar vai ser um negócio desse aqui então a gente não vai ter acesso aos coeficientes dele porque para a gente ter acesso ao coeficiente a gente vai ter que realizar uma medida e quando a gente realiza uma medida ele vai cair em um estado só e colapso lá a função de onda e para você obter outro você tem que refazer o processamento e em algumas situações que eu não sei dizer quais são os limites essa repetir o estado que aí vai ter que preparar o estado de novo fazer a transformada de Fourier de novo e realizar outra medida para você ter todo o espectro né e para você fazer isso aí talvez repetir a transformada várias vezes para um número grande de amostra talvez isso já seja como é que fala não seja viável do ponto de vista computacional talvez o computador clássico seja mais rápido do que fazer várias transformadas de Fourier e obter cada um o espectro né mas a transformada de Fourier quântica ela é usada de outras maneiras você não precisa medir o estado para utilizar a transformada de Fourier quântica a gente vai ver isso aí logo no finalzinho tá ótimo bom gente vocês podem se quer fazer uma pausa agora né eu acho que é bom ir no banheiro de novo acabaram de chegar algumas perguntas ali no slide pode falar então a primeira pergunta aqui é do Nibel Neto e ele fala essa sua escolha explícita de relacionar o que acontece no laboratório com os pressupostos pressupostos parabéns na verdade não é uma pergunta mas o baixo do Rafael do Rafael Marinho tem uma pergunta ele fala penso muito na computação quântica para processamento de alto desempenho em complexidades elevadas a aplicação desses conceitos traz alguma outra vantagem? eu vou explicar aqui um pouco de computação quântica talvez fique mais claro e eu não sou da área da computação então essas questões de complexidade é difícil para eu falar sobre mas acho que está falando do tempo de processamento que eu falei aqui em algumas situações você vai ter vantagem sim de tempo mas é o que eu falei a transformada de Fourier ela não ela não vai ser utilizada da mesma maneira que utiliza na computação clássica ela vai ser utilizada como um pedaço de um algoritmo que vai ser parte de um algoritmo maior e esse algoritmo maior realiza tarefas úteis e talvez não tenha esse algoritmo não tenha análogo clássico você não poderia fazer uma coisa dessa na computação clássica e através da transformada de Fourier e o desenvolvimento dos algoritmos você pode obter algum resultado que você não obteria de outra maneira no caso dos algoritmos que eu vou apresentar transformadas de Fourier quântica e a estimativa de fase e elas combinadas vai ser útil para resolver sistemas de equações lineares a gente vai ver isso lá no final isso que você acabou de falar até responde mais uma pergunta que chegou aqui da Ana Luísa que ela pergunta se partindo dessa dúvida ela tem uma dúvida mais geral quais as outras aplicações da transformada de Fourier e quântica eu acho que tem diversas outras aplicações por exemplo quando você olha você vê uma revista de divulgação científica que fala de computação quântica geralmente ele usa o exemplo de que a computação quântica poderia quebrar os protocolos de criptografia né não sei se vocês estão acostumados a ver essas notícias e o o algoritmo que faz isso eu entendo pouco de coisa de computação clássica né mas parece que para você fazer a criptografia baseada na computação clássica você supõe que fatorar um número grande em números primos vai ser muito difícil então você faz considera números muito grandes e você tem lá a fatoração e só você sabe o computador quântico ele quebra isso aí porque tem um algoritmo que consegue fazer a fatoração em números primos para números muito grandes em tempo curto estima-se que seja tempo curto e esse algoritmo é o algoritmo de Xó que foi desenvolvido por Peter Xó esse algoritmo utiliza a transformada de Fourier entendeu você não vai usar a transformada de Fourier para ter um espectro de frequência mas você utiliza a transformada de Fourier para fatorar números em números primos e com isso você consegue quebrar protocolo de segurança muito fácil assim quando a gente tiver computação quântica madura que a gente hoje tem computador quântico no máximo 100 qubits e para resolver um algoritmo desse precisaria de mais eu não posso estimar aqui eu não tenho certeza mas as utilizações da transformada de Fourier é nesse sentido aí de outra maneira eu não sei se a gente consegue fazer por exemplo filtro como eu falei lá no início eu já fiz engenharia elétrica e aí eu lembro que a gente fazia filtros com transformada de Fourier e eu não sei não posso tenho que dar uma pesquisada se existe filtros com transformada de Fourier quântica talvez tenha que eu acho que não precisa fazer medida no estado mas tem que estudar mais nessa questão a gente está muito acostumado com aquela coisa de computação de propósito geral que é essa computação clássica quando entra na área de computação quântica aí as coisas elas já são muito bem delimitadas tem algumas outras perguntas foram feitas lá no slide se você quiser responder agora ou quiser fazer uma pausa pode ficar à vontade você pode ler a pergunta depois eu vou no banheiro e volto para falar o final eu vou ler aqui o Felipe do INPE perguntou poderia citar alguns exemplos desses algoritmos que usam a base de transformada de Fourier eu vou citar a estimativa de fase é porque a gente vai mostrar aqui a transformada de Fourier e a gente vai ver que a estimativa de fase é uma aplicação lá de no computador quântico que você vai reproduzir num registrador a transformada de Fourier quântica e com isso a gente faz o inverso e obtém o que a gente quer que a estimativa de fase quer que você ache os autovalores de um operador unitário então você aplica várias operações dessas você vai ter a transformada de Fourier escrita no registrador do computador e aí você faz a transformada de Fourier inversa e aí você vai achar esse autovalor que você pretende achar isso aí vai ser lá no finalzinho não sei se eu consegui chegar lá no final bom gente vamos fazer o seguinte eu vou deixar as perguntas aqui no slide e aí a gente faz um pequeno intervalo agora tomar uma água ir no banheiro e aí quando você voltar pode continuar a palestra e aí a gente vai acumulando algumas perguntas para no final dessa área talvez algumas já sejam respondidas no decorrer dos slides e aí a gente vai discutindo melhor no final dessa dessa parte pode ser? pode ser tá joia então bom gente vamos fazer esse pequeno intervalo agora e vocês podem ir colocando as dúvidas no decorrer da apresentação do início nessa parte da computação quântica que eu acho que é super interessante e é isso vamos fazer uma pequena pausa agora pausa aqui em um minuto a e o o o o o Legenda Adriana Zanotto 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 E eu vou aproveitar Legenda Adriana Zanotto Python, e no framework de visão computacional OpenCV. E a versão que tem que ser usada do Python é o Python 3, porque é a única que está tendo suporte, e a versão do OpenCV que tem suporte é a Darknet, que está sendo usada no projeto, tem que ser 4.4 ou superior. E é por isso que até alguns dias atrás não dava para rodar a Darknet no CoLab. Você precisava dessa versão do OpenCV e ela não estava disponível. Isso daí é algo que foi mudado de duas semanas para cá. E o algoritmo que a gente vai cobrir também é, ele tem algumas divergências em relação ao o que eu vou mostrar aqui nesses slides, com o que está lá no CoLab, e se você baixar o código, os códigos vocês podem acessar por lá, que é que nesses códigos do GitHub e que eu passei para vocês, eles estão importando exatamente as funções que estão sendo usadas, para tornar o negócio mais enxuto, porque o OpenCV é um negócio bem grande. Só que para facilitar a compreensão de onde está entrando o OpenCV na aplicação, eu coloquei aqui nesses slides que ele vai chamar o CV2 apenas, ele chama tudo e fica mostrando lá explicitamente que funções que são do OpenCV. E além disso, apenas os algoritmos de ativação de uma única imagem e vídeo vão ser explorados nesses slides, porque aquele código onde você faz a ativação no diretório inteiro de imagens, ele é literalmente o mesmo algoritmo de apenas uma imagem. A única diferença é que ao invés de ler apenas uma imagem, ele pega o diretório, puxa todas as imagens que estão no diretório e vai fazendo em loop todas aquelas mesmas, os mesmos algoritmos para cada imagem. Então, é praticamente a mesma coisa. Então, vamos começar do zero, né? Primeiro, o que a gente tem que fazer é carregar as bibliotecas, a gente carrega o OpenCV e também o Opa, voltou sem querer, desculpa. A gente carrega primeiro o OpenCV e também o NumPy e na função ArcNax que ele tem. Como eu já disse ontem, tem a necessidade de você ter os dois, o OpenCV e o NumPy instalado no seu Python. E depois carrega a rede convocional, onde você chama essa função de RedNet, ele vai identificar automaticamente que tem, que é a função da da Arknet. Ele vai pegar, pode ser em qualquer ordem, os pesos da rede convocional e a arquitetura. E também, claro, você tem que chamar o arquivo de classes, que pode ser qualquer qualquer arquivo de classe, você pode colocar HardCode também e ele vai excreir quais que são os nomes das classes. Então, você carrega as imagens, vamos começar aqui identificando pelo contexto de vídeo, que ele tem a particularidade que você tem que abrir um ponteiro de leitura apontando para o para o vídeo e também um ponteiro de escrita para onde você vai inserir o vídeo que você está salvando. Então, tem as funções de ponteiro de leitura escrita, aqui é o arquivo que ele está chamando na leitura, aqui embaixo o nome do arquivo de saída, o codec que está usando, aqui no caso é MP4, a taxa de FPS, lembra que eu falei que está travada em 20 FPS para facilitar, não ficar difícil você ver a capacidade da rede fazer as classificações? Então, está travado aqui, se você quiser você pode colocar praticamente qualquer outra taxa de FPS, e aqui nós temos os valores das dimensões do vídeo de saída, onde já está pegando diretamente as dimensões de entrada, do vídeo de entrada, e está passando aqui com um parâmetro de altura e largura. E claro, se for um vídeo você tem que iniciar a varredura das imagens. Ah, e se de repente for apenas uma imagem? Você não carrega um ponteiro de leitura, você simplesmente carrega a imagem, só ela e nada mais, onde tem aqui o extrator da imagem e o arquivo que está chamando. Então, bom, se for vídeo você tem que colocar um loop para ler cada quadro do vídeo e todas as interações que tem, se for no caso de um vídeo, vai estar dentro desse loop, que aqui ele vai perdurar enquanto um for menor que dois. Ou seja, perpetuamente. Na forma poética de dizer isso. Tem uma referência que eu não sei se vocês vão pegar. Enfim, depois tem que extrair, definir as variáveis e ponteiros, se for uma imagem, você tem que pegar aqui a altura e largura que é extraída dessa função que é o image shape, a função shape, ou seja, é a mesma função de numpy, a imagem é um array numpy, e se for vídeo, você vai pegando de cada quadro. E você já pode colocar aqui uma estrutura de detecção de erro, porque se ele for tentar pegar as dimensões de um arquivo que não existe, ele vai dar um erro. Então, você já pode usar isso daqui para identificar se o fluxo de vídeo acabou. Então, já fica essa condição aqui. Depois, você pega essa imagem, você insere ela na rede convencional, ela tem que estar convertida em formato blog, ou seja, um binary large object. E tem aqui os parâmetros da imagem de entrada, ou seja, ela é convertida para passar para a rede convencional. Tem o fator de escala, que é de uma parte de 255, as dimensões da rede, o escalar de média, e também aqui para transformar a escala de cor de BGR para RGB no arquivo de saída, e tem essa função de crop aqui, que aí está sentada como falso para manter as proporções da imagem. E com isso, você tem que ali iniciar uma lista de caixas delimitadoras das detecções, ou seja, naquele quadro ele vai detectar as caixas delimitadoras e tem que estar armazenando em algum lugar, da mesma forma, vai armazenar a taxa de confiança para cada uma dessas caixas e o identificador de classe para cada uma dessas detecções. Então, já fica aqui definido as listas para cada uma desses objetos. Isso aqui diz respeito aos objetos que são detectados. E depois, claro, ele faz a detecção. Ele tem uma vaiadora feedforward na imagem que é passada com mitrada ou melhor, que passa pela rede que recebe com mitrada a imagem e vai extraindo também o nome das camadas de saída da rede convulsional. Ou seja, ele está fazendo a convulsão da imagem nesse processo. Primeiro, ele faz a varredura nas detecções, extrai os valores de confiança para a detecção, que é aquilo que eu falei naquela estrutura que primeiro é separado em as coordenadas onde está o objeto e depois os valores de classificação, ou seja, ele está pegando os valores de classificação, então ele identifica qual que é a classe mais provável para a detecção, que tem o valor de confiança mais alto. Então, ele já faz essa instalação do valor dessa classe e filtra se de repente tem um limiar se ele tem certeza com pelo menos 50% de chance de que o objeto ali detectado pertence a alguma classe, ele prossegue, ele vai prestar atenção naquele objeto. Então, ele está em posição desse objeto, ele define os limites da caixa delimitadora e armazena essa caixa delimitadora numa lista de caixas, assim como a confiança da detecção e a classe que ele pertence. Ou seja, isso daqui ele vai fazendo a convulsão, vai buscando os objetos que são detectados e se ele tiver confiança de pelo menos 50% de que de fato é um objeto que ele reconhece, ele armazena ali para ser mostrado nas balding boxes da imagem disso aí. E com isso, já que a gente tem os objetos desse quadro, a gente pode renderizar eles. Então, primeiro ele vai fazer a convergência dessas instâncias redundantes, porque tem a possibilidade dele detectar o mesmo objeto várias vezes e ficar um monte de balding boxes no mesmo lugar, então ele pega esses daí que estão muito próximos um do outro e junta em um só e ele começa a fazer a filcagem dessas detecções para não ter esse excesso. Nisso daí, depois dessa estratificação, ele está coordenado a caixa delimitadora baseado no que foi armazenado na lista, a classe e a taxa de confiança. Então, ele desenha ali o retângulo da caixa delimitadora de fato, onde nós temos o parâmetro dessa função onde é a imagem onde ele vai ser desenhado, a coordenada do ponto delimitador máximo, ou seja, o ponto máximo da base da bounding box, a coordenada do ponto delimitador mínimo que é a outra ponta, porque essa função aqui eu vou olhar mais de perto depois com vocês, ela pega essas duas coordenadas para fazer o retângulo e define aqui a cor dessas linhas que não é em formato RGB, é em formato BGR, ou seja, essa caixa aqui ela está desenhada em vermelho e também a espessura dessa linha em pixels, aqui está usando dois para não ficar muito fino, e também ele está desenhando junto com essas caixas em uma posição aproximada como vocês podem ver aqui, qual que é a classe e a taxa de confiança que ele está estipulando para essa classe, então ele tem a fonte como um outro parâmetro, ele está usando essa fonte que é bem padrão, não tem nada para reclamar dela, o tamanho do texto aqui ele parte de um, então é uma letra entre aspas pequenas, obviamente varia bastante com as dimensões do vídeo de saída, a cor da fonte, que no caso é a mesma cor que está da caixa de orientadora, e a espessura do mesmo modo, então nisso ele faz, resumindo, ele lê a imagem, passa a imagem na rede convocional, faz a detecção dos objetos, pega ali as coordenadas das classes e a taxa de confiança de cada bounding boxes e armazena no arquivo de saída, então está faltando a gente mostrar essa saída, onde tem essa função aqui, o image show, que tem o nome da janela, que eu coloquei data porque eu estava sem criatividade nenhuma para dar o nome para a janela, mas quando você vai fazer a sua aplicação você pode lembrar disso, que pode ser relevante você colocar um outro nome e a imagem que vai estar sendo disposta ali, e você armazena isso e essa imagem com um arquivo de saída, se for uma imagem, você simplesmente coloca para escrever no arquivo em questão, daí aqui diz o nome do arquivo e a imagem que ele vai armazenar e se você for executar, por exemplo, no Python, na sua máquina, ele vai mostrar e vai fechar de imediato a imagem, então se você quer que ele mostre essa imagem e fique a imagem lá para você ver até você dizer chega, ou por exemplo teclar um ESC, você pode colocar essa função aqui que ele vai ficar mostrando a imagem e vai ficar esperando você apertar ESC, quando você apertar ESC a imagem sai e parte para a próxima instrução que no caso desse algoritmo que eu estou mostrando para você não tem nada depois, então encerra o programa. se for um vídeo ele vai pegar aquele ponteiro do arquivo de saída e vai escrever lá na ponta do arquivo esse quadro, então como está se repetindo interação por interação desse loop, ele vai pegando cada imagem resultante e vai colocando o arquivo de saída e é assim que ele vai compondo o arquivo de saída. Do mesmo modo, como ele já está no loop, você não precisa abrir um outro loop, se você cansar você pode apertar o ESC e ele vai fechar tudo. E já fora do loop de vídeo que é um você lidando com o vídeo vai ter aquele loop, você tem que encerrar o ponteiro de leitura escrita para não ficar lixo ali na memória arrando seu computador. Então você faz o release do ponteiro de leitura, o release do ponteiro escrita e encerra todas as janelas que estiverem abertas. Beleza, tem alguma pergunta a respeito desse processo? Eu vou mostrar aqui no programa. Não, ainda não tem, mas talvez esperar um tempinho até todo mundo... Tá bom. Então, essa daqui é a parte que falhou ontem, daí eu vou aproveitar e mostrar para vocês. Vamos... Aquela mesma notebook que eu pedi para vocês copiar para fazer o treinamento, então aqui aconteceu o treinamento e logo embaixo tem outra sessão que é da ativação da rede. Então está inicializando aqui a GPU, nem precisa executar com a GPU, esse é um fator interessante. Então, se de repente você treinar sua rede convolucional e gastar toda a sua cota de GPU naquele dia, você pode usar ele com processamento comum que ele vai executar da mesma forma. Tanto é que eu consigo executar na minha máquina e ela não tem uma GPU dedicada. Então a primeira coisa que a gente faz lembrando é instalar o OpenCV na versão onde ele... Desculpa, atrapalhar, tem como dar um zoom, por favor? Ah, sim, claro. Eu peço desculpas por isso. Sim, tá bom? Talvez uma mais só. Uma mais só. É, beleza. eu vou fechar o índice aqui que vai ajudar. Então ele instalou a versão que é compatível com a Darknet e aqui tem o header que é repetido nos três métodos de ativação que eu passei para vocês. Se você for abrir o arquivo para executar na sua máquina, todos eles vão ter isso daqui. Então esse daqui é o fundamental onde faz a importação das bibliotecas e um detalhe aqui é que o Image Show, como ele não tem uma janela no Collab, é uma função adaptada da Google para fazer essa função do OpenCV onde você não vai colocar ali o nome da janela. Ele mostra aqui na saída. Então, beleza. Fez a chamada das funções que são usadas, definiu o ambiente onde está os arquivos para fazer a ativação. Carregou a rede com o funcional, carregou a classe e a gente pode ativar. Então aqui temos os comandos para fazer a ativação em uma única imagem e ele vai pegar uma imagem lá, fazer todo o processo de ler, pegar os metadados, definir as listas para armazenar as bounding boxes e suas informações, fazer a detecção de expor na renderização e escrever para manter e mostrar aqui. Então aqui nós temos esse exemplo onde ele pegou a imagem onde tem um monte de macaquinho e ele está fazendo detecção em todos os cantos aqui onde ele percebe que aquilo provavelmente é um macaco e vale a pena fazer detecção com pelo menos 50% de certeza. E bem, isso daqui é um exemplo que eu estou dando para você porque essa imagem foi usada no processo de treinamento. Então ele tem literalmente um overfit e está dando valores tão altos assim porque ele aprendeu com essa imagem. Mas é só para mostrar para vocês como fazer isso aqui no colado. Da mesma forma você pode executar para executar em todas as imagens que está em algum determinado diretório. Eu não vou executar porque eu executei ele antes e ele não vai mostrar nenhuma imagem aqui. Ele simplesmente vai escrever no diretório que é esse diretório aqui. Vamos ver Ele pega as imagens que estão aqui no input e ele faz a ativação para colocar no output. Como vocês podem ver ele está fazendo a detecção certinho do diretório inteiro. Ele está inclusive pegando o nome de entrada que estava nos arquivos de entrada e está colocando no mesmo nome de saída. E como vocês podem ver os arquivos de entrada foram preservados. e tem aqui ativação em fluxo de vídeo onde a principal diferença que vocês podem perceber é que tem esse loop. Ele define os ponteiros de imediato e ao longo desse loop ele vai fazer a detecção dos objetos em cada uma das imagens do vídeo cada um dos quadros. A gente pode executar aqui o collab não sei porque ele não é muito rápido nisso e ele não vai ficar substituindo imagem na saída que ele vai mostrar aqui embaixo então ele mostrou o primeiro quadro e daí então eu vou diminuir aqui um pouco ele está demorando um pouquinho mas ele está pegando 4x4 não sei porque ele está demorando entre um quadro e outra taxa de efeito não está legal tem uma pergunta aqui no chat legal é possível catálogar galáxias de um grande banco de dados usando essas redes de neurônios eu acredito que sim eu não vejo motivo para não funcionar o que pode acontecer é ser algo difícil de aprender a detectar mas eu eu encorajo você a fazer isso eu acho que é uma aplicação muito legal eu acho que vale a pena você você tentar fazer essa classificação e de repente você pode mandar um e-mail para eu te ajudar porque é o que está pegando o meu interesse no fim do slide lá tem o meu e-mail se você de repente não ver ou eu posso colocar aqui o que você acha Felipe colocar no chat eu acho uma boa se você puder eu vou colocar o meu e-mail no chat a princípio vocês vão entender na hora que eu envelhei mas vocês podem se tiverem dúvidas vocês podem mandar para esse e-mail aqui e de repente eu posso ajudar ou vocês podem vir aqui no INPE eu estou no LAC na sala 14 eu estou aqui todo dia às vezes não o dia todo mas eu venho para cá todos os dias a gente pode fazer uma reunião discutir e de repente fazer ciência fazer o mundo ser um lugar um pouco melhor com o uso da tecnologia então enfim ele está passando imagem por imagem ele vai compondo o arquivo de saída que é algo que eu mostrei ontem e ele foi interrompido por algum motivo que eu não entendo ah ele perdeu conexão enfim o que eu queria mostrar de execução no collab é isso daqui Rafael aproveitando que você terminou essa parte tem uma outra pergunta do Vitor Curtarelli que ele pergunta para fazer essa etapa de ativação eu crio uma pasta activion e coloco lá dentro a pasta 5 YOLO do toy problem talvez mostrar esse fluxo como deve ser feito 5 YOLO do toy problem é sim o conteúdo que está lá você coloca na activation eu coloquei isso nas instruções eu espero que tenha ficado claro mas as vezes você pode não ter visto faltar a intenção e tudo bem eu não estou condenando você por isso eu deixei lá as instruções e é justamente isso você abre aquela pasta coloca o conteúdo daquela pasta na pasta activation exatamente como eu deixei nas instruções e pode executar fica à vontade eu não sei porque ele desconectou mas enfim vamos prosseguir será que alguém mais tem pergunta por enquanto a gente pode mais a fundo vamos ver aqui um pouco da introdução ao OpenCV porque o OpenCV eu acho que eu não estaria fazendo praticamente nada do que eu estou conseguindo fazer aqui se eu não tivesse o OpenCV então o que é o OpenCV ele surgiu na segunda metade vamos começar durante a segunda metade do século XX a visão computacional ela nasceu aprendeu a dar seus primeiros passos nesses passos pequenos curtos e conservadores ele foi formando o alicerce do que sustenta o que nós temos hoje que está sendo muito legal e uma das características mais notáveis é que trazer as evoluções para a visão computacional era uma tarefa inerentemente difícil por quê? porque você não tinha descentralizado os métodos como você poderia fazer essas aplicações de visão computacional você tinha os princípios matemáticos inclusive tem um livro muito bom de um cara chamado David Mark que é sobre visão computacional que mostra vários princípios de visão computacional e a princípio até meados da década de 90 os caras estavam usando aquele livro para fazer o desenvolvimento das aplicações mais práticas que tinha entre a década de 80 e 90 mas aí então chegou ao final da década de 90 e veio o OpenCV que é aí o arcabouço de desenvolvimento de visão computacional mais por eminente deles eu acredito ou pelo menos eu não vejo muita gente falando sobre outros eu não vejo praticamente ninguém falando sobre outros então falando sobre o que é o OpenCV exatamente ele é um acrônimo para o OpenSource Computer Vision Library e trata-se de uma biblioteca para desenvolvimento de visão computacional e foi desenvolvido a princípio com um projeto da Intel lá na Rússia no fim da década de 90 e logo se tornou o projeto em código aberto e logo quando eu digo logo é tipo passaram uns meses assim e eles decidiram que eles deviam divulgar isso e teve a primeira versão disponibilizada em meados de 2000 e teve aí uma gestação com anos de alfas e betas para ter a sua primeira versão lançada em 2000 sua versão 1.0 lançada em 2006 mais ou menos com o que está acontecendo com o Sci-Fi o pessoal está usando o Sci-Fi faz anos só que ele vai sair do beta agora eu acredito que alguns de vocês usam o Sci-Fi que é uma biblioteca de ciência computacional para Python e ele está saindo do beta agora e bom a versão mais atual que nós temos aí para acessar a versão de re-release foi lançado em abril desse ano e a versão 4.5.2 ele foi desenvolvido em 6 e o código nessa linguagem de programação ele tem aí uma série de vantagens como eu acredito que já disse outras vezes os códigos apesar de ser os códigos de C++ eles não são assim tão legíveis de você entender quando você é um principiante não querendo ofender a capacidade de entendimento de qualquer um aqui e pode ser meio difícil de manejar então justamente por conta disso que tem linguagem de programações mais amigáveis entre aspas assim a equipe do OpenCV ele começou a pegar toda essa parte grossa do C++ e fazer uma interface para outras linguagens de programação onde se sobressai o Python quando você procura OpenCV quase tudo que você vai estar encontrando vai estar ou em Python ou em C++ mas também tem código ali para MATLAB para Java para JavaScript embora eu quase nunca encontre além do Python e do C++ eu vira e mexe eu encontro algum maluco aí tentando implementar em Java mas é bem raro e bem na medida do possível o código em C C++ é mantido na interface das suas linguagens e garante o desempenho ótimo na linguagem de alto nível então eu já falei um pouco sobre isso ontem você pode pegar uma linguagem de alto nível que no geral ela tende a ser um pouco mais devagar ou às vezes até consideravelmente mais devagar do que o C e o C++ com uma linguagem de nível mais baixo só que você não vai ter perca de desempenho porque a parte de C e C++ está toda preservada lá está simplesmente chamando essas funções e é uma biblioteca muito extensa e completa a gente pode destacar aqui alguns módulos disponíveis onde tem biblioteca tem módulo para processamento de imagens leitura escrita de arquivos de imagem e vídeo análise de vídeo calibração de câmera em função 3D descrição detecção e categorização de características de 2D detecção de objetos redes neurais profundas aprendizado de máquina agrupamento e busca multidimensional junção de imagens fotografia computacional computação gráfica aceito de objetos detecção e reconhecimento de texto análise de faces super resolução e mais muitos outros módulos disponíveis tem mais de 70 módulos se não me engano acho que esse número aqui está desatualizado e são módulos oficiais além do módulo principal então sempre pode valer a pena você dar uma olhada na documentação porque vai para mim eu mesmo sei a grande maioria de coisas que dá para fazer com o PCV a única coisa que eu sei é que ele tem servido muito bem ao meu propósito e a gente já tem aqui sendo usado nos códigos que eu mostrei para você algumas dessas desses módulos que são apenas alguns do conjunto integral só que tem um porém a documentação do PCV é um negócio meio delicado é difícil de você lidar na grande maioria das vezes está você aqui e com você eu não estou dizendo apenas vocês que estão assistindo eu me coloco entre vocês nesse contexto do você você chega aqui na página inicial da documentação e abaixo da superfície você tem ali você consegue localizar mais ou menos suas dúvidas você vai mergulhando você encontra o que você acha que você quer daí você vai mergulhando você encontra o que você realmente quer daí então você vai mergulhando cada vez mais assim para você encontrar o que você realmente precisa não é uma documentação muito amigável então se for mergulhando bastante você vai encontrar alguns códigos legados extremamente úteis do ano de 2001 é um negócio que é um labirinto é uma aventura você mexer com a documentação no OpenCV mas felizmente pelo menos para as coisas mais cotidianas que estão mais em voga no desenvolvimento de visão computacional você acaba encontrando algum tutorial mais digamos assim amigável para você lidar com visão computacional com visão computacional ele tem uma comunidade bem grande então lidando com o OpenCV a gente tem aí esse mar de informações a respeito de seu aprendizado e as possibilidades a gente considera que o céu é o limite o limite pode estar até além do céu e após a instalação pode ser difícil a gente chegar por onde começar eu digo isso por experiência própria e vejo muita gente que tem muita dificuldade de saber por onde começar você está em marco imenso e profundo então eu coloquei aqui nesses slides algumas coisas que são recursos fundamentais e são relevantes para ser introduzidos para vocês entre eles leitura escrita de dados transformação de imagens inferência de informações e computação gráfica básica eu não vou explicar aqui como se instala o OpenCV porque isso varia bastante entre as máquinas mas você consegue encontrar tutoriais para fazer essa instalação inclusive no site do PyImageSearch que eu mostrei para vocês ontem que é esse site de cabeceira para quem quer aprender a lidar com visão computacional e eu sempre recebo e-mail toda semana dele com alguma coisa nova muito bacana que ele está fazendo estou falando do Adrian Rosebrock que toma conta do site lógico que ele não faz sozinho tem esforçado para deixar isso claro enfim como eu falei a documentação extensa e ela não é homogênea entre as linguagens a grande maior parte das coisas você vai achar em C++ e Python só que tem coisa na documentação que você vai achar que vai estar só em C++ tem coisa que você vai achar que vai estar só em Python e praticamente nunca vai achar alguma coisa que vai estar só em Java ou JavaScript ou MATLAB mas a documentação não é homogênea esse é o ponto ainda assim todo o código que vai ser apresentado nessa aula vai ser em Python porque Python é maravilhoso é uma ótima invenção da humanidade e a construção da interface da biblioteca nessa linguagem de organização ela confere uma semelhança sintática com o código de C++ e praticamente todas as linguagens que você vai procurar na documentação então mesmo que você esteja procurando alguma coisa em Python ou alguma outra linguagem que não seja C++ e você só encontre os exemplos em C++ está bem visível ali como é a implementação a construção dos métodos das funções que você consegue simplesmente adaptar para uma simples assimilação de como que é a sintaxe da linguagem você pega o nome da função vê os parâmetros e adapta entre uma linguagem e outra que funciona perfeitamente de todo modo o primeiro passo para você usar OpenCV é você importar ela e você pode usar esse comando aqui clássico e rudimentar completamente útil que é o import OpenCV isso daqui são as chaves para um admirável mundo beleza como é que a gente lê essas imagens como eu já mostrei para vocês você tem a função para ler essas imagens você passa o parâmetro em cada e pronto já está lá no ambiente e você pode inserir essas imagens em arquivos com a função Image Write se tratando de imagens virtuais elas podem ser carregadas individualmente e inseridas em variáveis como você bem desejar então você não precisa trabalhar com apenas uma imagem por vez você pode trabalhar com várias seria bem criativo nessa parte e bom tem o lance dos ponteiros de leitura e escrita para o vídeo onde você não pode simplesmente ir lá e chamar uma imagem você tem que chamar o ponteiro para o vídeo e começar a ler quadro por quadro desse vídeo assim como na hora da gente foi pegar um arquivo para a escrita a gente tem que definir o ponteiro de escrita e ir inserindo nesse arquivo de escrita todas as imagens de acordo com a sua vontade como eu já disse antes lidando com vídeos todas as instruções que você vai fazer sobre as imagens tem que estar dentro desse loop vou mostrar aqui um pouco já reconectou aqui o que está acontecendo pode deixar perguntas enquanto eu dou uma olhada isso aqui o pintor está conectando vocês vão conectar uma olhada aqui no chat o Juan deu um lance muito ele já deu a calma aqui ele falou a melhor documentação do OpenCV é o Stack Overflow é a melhor documentação para muitas coisas né então beleza tem aqui nesse notebook que eu passei para vocês com toda a minha alegria um módulo de introdução ao OpenCV então aqui nós temos as funções que as bibliotecas que a gente chama e vamos começar aqui falando um pouco sobre como que a gente pode pegar uma imagem e passar para o ambiente do Coab então tem esse adicário que precisa de um zoom obrigado não me esqueço então tem essa função aqui que é o wget que é uma função do Linux e você pode colocar o link aqui para de alguma imagem na internet que ele vai baixar quando você baixa no ambiente você pode clicar nela e vai aparecer aqui essa imagem de uma mulher chamada Lenda e essa essa imagem tem uma história muito interessante para a história da visão computacional quem souber dessa história vai colocando no chat para ver se eles estão bem informados enquanto a gente não procede então beleza a gente baixou a imagem a gente pode começar a brincar com ela a gente carrega aqui a imagem e a gente pode mostrar ela e extrair algumas informações a respeito de suas informações então a gente está mostrando a imagem que a gente baixou e está pegando aqui as informações de altura de largura profundidade ou seja a quantidade de canais e a quantidade total de pixels que tem nessa imagem a gente pode fazer algumas outras coisas para redimensionar a imagem e tudo mais mas antes vamos voltar aqui para os slides para entender melhor antes a gente falar sobre transformação de dados bom as imagens carregadas podem ser livremente manipuladas partindo do princípio de que as imagens nada mais são do que matrizes como eu já mostrei mais cedo quando eu falei de de redes convocionais em meus palavras essas imagens são um conjunto de valores matemáticos mas essencialmente organizados o ponto chave para manipular esses dados é entender como são organizadas as matrizes e que estas na grande maioria das vezes vão ter três dimensões pode ter mais pode ter menos mas no geral tem três e a primeira dimensão pelo menos no OpenCV é a altura depois a largura e então a profundidade convencionalmente cada valor que a gente encontra distribuído nessas matrizes vai de zero a 255 que é o valor de frequência o convívio é a cor daquela camada daquele pixel naquela camada então para efeito de exemplo se a gente pegar uma imagem em BGR ou seja azul organizada em canais azul, verde e vermelho com resolução de 1920 por 1080 pixels que possui ela vai possuir 1080 vetores contendo 1920 vetores com três valores que são os seus canais ou seja nós temos aí altura, largura e profundidade então se a gente for extrair um valor de uma imagem aqui de 20 e 60 ele for retornar um vetor dizendo que está ali 180, 243 significa que o valor nas coordenadas cartesianas 60, 20 ou seja x e y tem uma frequência de 3, 240 e 180 para as cores vermelho, verde e azul respectivamente na prática é algo que a gente pode abster dessa forma nós temos altura largura e a profundidade de cada camada é a profundidade e aqui nós temos exemplificado em valores relativos não está entre 0 e 255 está entre 0 e 1 e vocês podem perceber mais uma vez que os valores mais baixos são os mais escuros enquanto os mais altos são os mais vivos então a gente pode isso aí alguns dados a partir dessas imagens a gente pode esterir as dimensões levando partindo do princípio de que essas imagens são arrays então a gente tem a função shape e size que vai retornar uma tupla com altura largura e a profundidade e também o size que vai retornar a quantidade de pixels que nada mais é do que a altura vezes a largura vezes a profundidade a gente entra aqui na parte de redimensionamento onde a gente passa com parâmetro a imagem e os valores que a gente quer que assuma essa imagem e a gente também pode ser mais inventivo e passar um valor de escala por exemplo se a gente quer que fique com metade do tamanho a gente coloca o meio com um valor de escala e vai multiplicando os valores do shape que é de altura e largura para esse fator de escala ele vai fazer essa transformação com a sua cidade e tem também aqui o espelhamento da imagem que assim como qualquer outro tipo de lista a gente pode reorganizar o conteúdo que está neles então a gente pode inverter a ordem dos pixels tanto verticalmente quanto horizontalmente então vou mostrar aqui um exemplo de redimensionamento onde aqui nós temos uma imagem em tamanho integral de 512 pixels licença rapidinho se puder aumentar mais um pouquinho mais um pouquinho legal mais uma talvez que o código está um pouquinho pequeno ainda aí beleza pessoal pode me dar feedback o Felipe está de olho fazendo um excelente trabalho ele está me avisando então aqui nós fizemos o redimensionamento para ficar com metade do tamanho ele multiplicou por meio ou seja não colocou um fator de escala nenhuma variável foi direto e mostrou isso daí da mesma forma está pegando os valores do shape o tamanho deles e está tendo ali a quantidade exata de pixels de altura e largura quantidade de canais que não mudou e reduzindo ali a quantidade de pixels se a gente for comparar com o que era originalmente e já que eu falei sobre refletir as imagens nós temos aqui exemplos que vai refletir verticalmente horizontalmente e horizontalmente e verticalmente então nós temos resultado aqui ele simplesmente pegou e inverteu a ordem dos pixels verticalmente aqui horizontalmente e aqui tanto verticalmente quanto horizontalmente beleza a gente pode também aparar as imagens porque se você já mexeu bastante com Python para aprender a lidar com listas o princípio a gente pode usar para aparar da mais forma que a gente pode pegar conteúdo específico de uma lista de caracteres por exemplo a gente pode pegar conteúdo específico de uma imagem então a gente pode definir aqui as coordenadas de altura e largura onde o primeiro valor é o limite superior o segundo valor é o limite inferior o terceiro valor é o limite direito e o quarto valor é o limite esquerdo você também da mesma forma pode definir um valor de aparagem e fazer essa aparagem baseada nesse fator você tem também funções para fazer a rotação que é algo que eu vou mostrar aqui então eu peguei aqui alguns valores para fazer essa aparagem e ele fez simplesmente ele pegou baseado nas coordenadas de limite superior inferior direito e esquerdo e nos deu a partir dessas coordenadas o que é justamente o rosto da Lena e voltando aqui as funções do OpenCV porque o que eu mostrei aqui até agora é praticamente só manipulação de lista em Python funcionando com imagens o que é algo muito bacana no princípio é o mesmo e a gente pode rotacionar essas imagens baseadas na função rotate do OpenCV onde pode ser tanto em 90 graus quanto em 180 quanto em 70 daí algum de vocês pode estar pensando pô mas e se eu quiser fazer rotações em outros ângulos é possível? sim é possível só que daí então você acaba esbarrando em outros problemas onde ele vai aparar o conteúdo da imagem ou ele vai mostrar um conteúdo excessivo e você tem que fazer ali um tratamento tem toda uma parte de você definir que metodologia que ele vai usar com dados excessivos ou faltantes para você fazer essa rotação em outros ângulos eu não vou mostrar até aqui mas você consegue encontrar com uma certa facilidade na documentação do OpenCV e claro em outros lugares mais didáticos como por exemplo o Stack Overflow e deixa eu ver aqui porque eu estou curioso para ver se alguém sabe a história é da Lena dessa imagem da Lena deixa eu ver aqui disseram que a imagem é clássica Lena ganhou até uma homenagem na comunidade de visão computacional espero que isso não seja um tocadilho eu vou deixar mais um tempinho para ver se alguém conta a história então vamos prosseguir e como eu disse mais no começo tem a função de você escrever de você salvar essa imagem em vídeo então vamos pegar a imagem do reflexo horizontal e vamos salvar ele retornou true que ele tinha o colab ele pega o valor de retorno e se a gente for olhar aqui no ambiente ele tem salvo essa imagem ele salvou exatamente no ambiente que é a imagem espelhada então beleza vamos prosseguir você pode fazer separação e fusão de canais porque são matrizes que elas não são exatamente interdependentes então você pode separar você pode separar aqui pegar a função split e separar os canais que são organizados em azul verde e vermelho e da mesma forma você pode pegar esses canais e juntar eles de novo e tem também a função de alteração de canais que ela é ela pode ser simples ela é simples de você fazer sem essa função do OpenCV mas já tem isso embutido achei que seria interessante buscar que você pode pegar uma imagem RGB ou passar para BGR e vice-versa com essa função simples aqui e por que que tem essa função porque muitas vezes a gente abre uma imagem por exemplo com o Matplotlib que ele vai ler em RGB e quando você passa para o OpenCV que ele lê em BGR ele vai estar com os canais divertidos então ele já tem essa função para você fazer a troca com mais facilidade e do mesmo modo você pode passar para outros canais onde eu acho que um que vale a pena aqui é mostrar a escala de cinza então tem essa função para converter você pode usar essa função para converter para a escala de cinza e também para você reunir esses pegar uma imagem em escala de cinza e passar para BGR de volta então eu vou mostrar isso daí aqui nós temos a separação dos canais onde ele está jogando exatamente como eu mostrei lá e ele está em preto e branco porque ele está dando o valor de frequência de 0 a 1 ou seja 0 a 255 e quanto mais claro for naquela frequência mais alto é o valor então aqui quanto mais branco é mais azul é a frequência naquele pixel aqui quanto mais branco mais verde é e aqui quanto mais branco mais vermelho é então a gente pode perceber nessa imagem que é apenas uma uma coisa que a gente pode concluir a partir disso é que o vermelho é um canal que ele tem as frequências mais altas isso pode ser relevante para você em alguma aplicação e bom aqui nós temos a parte de você reunir os canais e uma coisa que a gente pode fazer a gente pode brincar é brincar com a ordem dos canais olha só então tem diversos diversas versões aqui dessa imagem tem a versão original tem essa versão aqui de trocada a ordem tem essa daqui olha só parece até uma uma arte do Andy Warhol que não sei se vocês conhecem mas se eu procurar por Andy Warhol no Google você com certeza vai encontrar a famosa imagem que ele pegou uma pintura da Marilyn Monroe e colocou pintado em diversas cores diferentes isso é bem comum no âmbito de pop art que ficou ganhou bastante espaço assim a partir da década de 50 e cresceu até a década de 70 principalmente no Brasil eu não vou me cair em detalhes senão eu fico várias horas aqui falando sobre arte e eu iria me divertir bastante mas eu acho que ia deixar muitos de vocês frustrados e bem voltando aqui para aquele exemplo de você fazer a troca das escalas de cores e você pode usar essa função e ele fez essa função ele pegou o que era verde e passou ele pegou o que era azul e passou para vermelho e pegou o que era vermelho e passou para azul o resultado é esse daqui apenas uma possibilidade pode ser útil para vocês de repente e você pode como eu já disse passar para a escala de cinza uma coisa que a gente pode perceber ele pegou o valor médio das frequências colocou em apenas um canal e ele está mostrando a frequência naquele canal e outra coisa que a gente pode perceber é que deixou de ter duas dimensões deixou de ter três dimensões ou seja altura largura e profundidade e passou a ter apenas duas dimensões onde houve a quantidade de altura e de pincel na largura não tem mais profundidade apenas uma e uma coisa que eu acho muito importante eu mostrar para vocês é que se você quiser passar a função para pegar a imagem escala de cinza e voltar para a BGR ele faz essa conversão com a perda dos valores iniciais então se você faz essa conversão você perde os valores iniciais de vermelho azul e verde não necessariamente nessa ordem e vai colocar ele vai simplesmente pegar os valores que tinha lá distribuir em três canais e vai ser a mesma imagem porém em três canais diferentes porque isso é importante bom tem muitas funções que depende que tenha três canais de cores então se você quer imagem preto e branco nessas funções você pode convertê-las para preto e branco para escala de cinza e depois simplesmente reunir para três camadas de cores deixa eu ver aqui é o chat porque eu estou curioso nesse lance também deixa eu ver está falando que usa bastante na sala de sensoriamento remoto o Aníbal perguntou quem que é a Lena perguntou como que ela está hoje perguntou se está com netinhos vou deixar mais um tempinho transformações de frequências que bom já mostrei para vocês o conceito de frequência e uma coisa muito bacana é que você pode brincar com funções para você fazer a transformação das frequências então você pode colocar em binário você pode binarizar as frequências e depois inverter você pode truncar a frequência você pode pegar um valor mínimo e tudo que tiver tudo que tiver abaixo do linear transformar para zero ou vice-versa e que segue aí um lance que é mais ou menos daqui isso aqui é uma é um um exemplo para mostrar o que que é cada uma dessas coisas então aqui nós temos a imagem inicial truncar seria definir o limite máximo para a frequência binarizar seria definir o linear e tudo que está abaixo da frequência ele vai para um valor e o que tiver acima ele vai para outro tem justamente a mesma coisa só que o inverso tem o para zero onde abaixo do linear ele joga para zero e vice-versa então vamos mostrar aqui onde eu reuni alguns exemplos que vai limitar de novo as tecnografias do Andy Warhol aqui nós temos alguns exemplos eu convido vocês a pegar esses hiperparâmetros aqui esses valores e ir brincando com eles para fazer é para atingir resultados diferentes então aqui nós temos mineralização colorida preto e branco mineralização colorida invertida preto e branco invertido truncado o limiar de colocar um limiar para a minimização inverter esse limiar nós temos aqui alguns exemplos da binarização então tem isso daqui da binarização mas para preto e branco aqui nós temos alguns outros exemplos de truncagem invertido novamente a binarização invertida a truncagem novamente é binarização com todas as cores inverter com a binarização então tem mais um teor artístico eu assumo dá para se divertir dá para entender bem o que dá para fazer mas pode ser útil às vezes seja exatamente o que você precisa fazer e bom procedindo a gente pode usar também extração de bordas um exemplo é o algoritmo que ele é usado desde a década de 80 para detectar e extrair bordas e a gente pode também ter alguns exemplos de você sobrepor imagens então a gente pode por exemplo fazer a extração dessas bordas pegar a imagem original e todos os todos os pixels que foram evidenciados como bordas você pode evidenciar eles com uma máscara sobreposta na imagem original como é que fica isso daqui fica algo parecido com isso aqui nós temos a imagem das bordas onde ele fez essa detecção e aqui ele está evidenciando essas bordas eu acho que fica até bonito fica parecendo até uma pintura e mostrando aqui nós temos a extração das bordas com esses hiperparâmetros ele identificou essas bordas aqui na imagem da Lena a gente pode pegar a imagem original colocar essas bordas sobrepostas e ele vai dar essa evidenciação aqui que fica meio parecido com algum tipo de filtro que você passaria em algum editor de imagens beleza eu continuo curioso sobre esse lance da lenda para ver se alguém matou Richard Bruno falou que é um ensaio fotográfico sensual eu acho que vale a pena eu contar essa história lá na década de 70 quando os caras começaram a mexer mais com visão computacional e eles precisavam de imagens de teste eles estavam usando sempre imagens mais simples pegar um círculo preto pegar um quadrado vermelho ele estava testando muito com essas imagens e não era algo muito prático não era algo muito cotidiano era algo que dava para eles brincar bastante mas não representava cenários reais daí então chegou lá eu não lembro quem foi no laboratório ele falou pô e se a gente pegasse alguma coisa mais comum alguma coisa que as pessoas estão interessadas em ver daí então chegou o fim do expediente eles foram para a casa no outro dia chegou um dos pesquisadores com uma revista Playboy era que tinha a lena na capa então aquela imagem que a gente está usando já há vários anos como teste de visão computacional e seus métodos sensoriamento remoto eu vejo que muitos de vocês aqui já conhecem na verdade ela saiu da capa de revista da Playboy de novembro de 1972 e isso ficou despercebido durante anos eu estou falando anos tipo décadas o pessoal só foi se dar conta disso não sei como porque no final da década de 90 então já começou todo aquele debate de usar a mulher como objeto não vamos entrar em detalhes disso mas gerou debate gerou polêmica e a lena continua aí que ela era uma imigrante sueca então ela foi para os Estados Unidos apesar de uma grande e fez esse ensaio sensual e está sendo homenageada aí não querendo fazer trocadilhos de forma alguma pela comunidade científica de visão computacional desde então ela ainda está viva está velhinha continua continua uma senhora muito bonita eu devo dizer estou divergindo um pouco demais enfim leram aqui no wikipedia o Aníbal falou que deu confusão ultimamente pois é né é eu puramente humor como já diria lá no na série do todo mundo de crisco onde ele fala de um episódio que ele leva um playboard para a escola ele acaba tendo problemas e tem lá piada naquele dia eu descobri que mulher pode dar problema até em foto apenas pelo senso de humor dizendo isso então beleza vamos prosseguir a gente pode uma das coisas mais interessantes de usar visão computacional a gente tem toda essa parte de coordenadas é que a gente pode inferir informações a partir disso então o OpenCV ele é uma ótima ferramenta para você inferir informações é o core depois que você tem a a detecção e a classificação dos objetos você usar essas informações que você extraiu para inferir outras informações mais relevantes e já foi exposto que essas imagens não são nada mais que vetores então essas imagens são campos vetoriais para vocês terem as informações desses campos vetoriais você tem que entender um pouco como que é o sistema de coordenadas então eu espero que esteja dando para entender que o OpenCV ele usa as imagens ele ordena os pixels dele com as características de um quarto quadrante cortesiano onde o eixo das ordenadas é invertido ou seja o eixo X ele cresce para da esquerda para a direita e o eixo ele cresce de cima para baixo onde o ponto o ponto mínimo aqui é o ponto superior esquerdo então isso é muito importante quando você for fazer essas inferências de informações com o OpenCV e é algo que eu tropecei um pouquinho no começo para entender eu estava ficando confuso porque não fazia mais sentido que fosse um segundo quadrante cartesiano como nas imagens quando você puxa pelo matchplotlib por exemplo mas daí tem toda uma história de arquitetura de computadores de bitmap e acho que não vale a pena ficar mas é isso a gente pode inferir informações isso é algo que eu não coloquei explicitamente no tutorial do OpenCV no laboratório mas é algo que eu gostaria de falar um pouco sobre as possibilidades porque a inferência de informações você vai usar simplesmente as informações vetoriais por exemplo dos objetos que você está detectando as coordenadas dele então a gente poderia usar essas informações então imagine aqui que a gente prototipa um objeto onde a gente pode chamar as coordenadas x e if dele e também o quanto que ele está ocupando no espaço vetorial a gente pode identificar aqui se ele está por exemplo na região direita da imagem a gente pode colocar uma estrutura de repetição se o objeto for detectado o issue dele tiver maior do que o limiar aqui ele vai detectar que está à direita da imagem pode incrementar no computador o contrário ele pode colocar à esquerda e você também pode usar outros valores aqui para inferir se está dentro de coordenadas específicas o que eu acredito que é muito relevante para a pesquisa de muitos de vocês ou se de repente não é ainda você pode descobrir que pode usar esse tipo de inferência de informação em alguma aplicação específica a partir desse princípio você também pode medir a distância de um objeto em relação a outro que é algo muito clássico tem diversas fórmulas para você fazer isso você pode usar a distância euclidiana a distância de Mahada a distância de Mahalanobis são várias técnicas que são muito robustas por serem simples e você pode calcular a distância então aqui nós calculamos a distância de um objeto para outro temos a definição da hipotenusa das dimensões da imagem justamente para ter uma noção de quanto que é a porcentagem da distância entre um objeto e outro a gente pode ver aqui se definir que um objeto está próximo do outro se ele tiver tipo 5% da imagem de distância um do outro pelo menos isso e se tiver ele vai aumentar ele vai incrementar no computador alegando que eles estão próximos eu espero que não esteja sendo confuso para vocês mas dá para detectar distância a partir desse princípio matemático e outro exemplo aqui é fazer a classificação dos objetos para o tamanho como eu já disse a prototipação que a gente imagina aqui é onde a gente pega o tamanho do objeto que foi detectado e a gente pode ver aqui se ele ocupa metade da imagem a gente pode classificar ele como um objeto imenso se ele ocupa pelo menos um quarto seria um objeto grande ou se não se ele ocupa pelo menos um oitavo seria um objeto de tamanho médio se ele ocupa um dezesseis avos no máximo ele seria um objeto pequeno e menos do que isso seria um objeto minúsculo e as facilidades elas ficam limitadas na criatividade e conhecimento técnico do programador você já deve ter percebido que eu não sou um cara muito criativo para isso então já peço desculpas e outra ferramenta que é possível da inferência de informações é você pegar um histograma de frequência como já foi mostrado em palestras anteriores aqui para você inferir informações como cores e luminosidade que pode ser altamente relevante para o que você está fazendo na sua pesquisa e um exemplo uma dica que eu dou para vocês que eu fui aprender em algumas aulas aqui do INPE então quem é do sensoreamento remoto e computação aplicada aqui do INPE você fez aula de programação para sistemas geospaciais vocês devem ter esbarrado com a biblioteca shape que é uma biblioteca que ela foi desenvolvida para analisar objetos geométricos em planos cartesianos que era muito utilizada para lidar com mapas e dados geospaciais só que você pode aplicar em praticamente qualquer plano vetorial você pode ele funciona muito bem para você fazer visão computacional é uma biblioteca fácil de instalar ela é simples de usar e poupa aí bastante linha de código tempo e neurônios com o perdão do trocadilho na hora de você implementar funções de matemática vetorial porque ele já tem tudo lá ele facilita muito você definir os objetos geométricos e escrever informações deles tanto em relação com os objetos que são inseridos no plano vetorial quanto o próprio espaço cartesiano ele é muito simples de se usar mas ele tem capacidades muito extensas e é tão extenso que consumiria bastante tempo por aqui para ficar falando em detalhes sobre ele tanto é que eu não planejava ficar escovando o bit a respeito disso mas eu vou mostrar aqui um tutorial muito bacana que a equipe de sensoriamento remoto fez e está no pode ser acessado pela internet aqui eu não vou mostrar exatamente o que está fazendo mas vou aumentar aqui senão vocês não vão enxergar vocês podem acessar aqui podem brincar na casa de você seja lá onde for rodar esses códigos e começar a ter alguma abstração do que ele é capaz você importa a biblioteca então você pode pegar aquelas coordenadas que são extraídas do objeto que você está detectando e classificando e você define ele com um objeto do tipo ponto então ele vai estar lá definido com um objeto você pode pegar as informações de x e isso exatamente como eu mostrei na prototipação que eu disse há pouco e pegar algumas outras informações mostrando no gráfico você também pode fazer a mesma coisa para linhas às vezes você quer fazer a distância de um objeto para outro você pode usar a coordenada deles como parâmetro para pegar essas linhas e também tem toda a parte de você já pegar ali a distância das linhas você pegar a fronteira deles você pegar os atributos deles você pode tem outras funções aqui caso você queira fazer um segmento de linha nesse espaço cartesiano enfim oi licença tem como aumentar um pouquinho por favor ainda mais é desse site acho que tem que aumentar um pouquinho isso beleza então daí você já pode definir polígonos de repente se tem alguma área específica da imagem que você quer ver a relação do objeto se ele está dentro ou fora você pode definir esse polígono com poucas linhas de código e de repente você já pega informações dele e vê por exemplo se tem um ponto ou um objeto dentro daquele polígono com poucas linhas de código então é muito diverso tem bastante coisa legal vale a pena você dar uma lida expande bastante seus horizontes eu não expandi o meu quando eu estava fazendo essa disciplina e eu estava tinha acabado de passar bastante tempo batendo cabeça implementando álgebra linear gastando bastante linha de código ficando um negócio bem excessivo e já tem ali um negócio bem pronto onde eu coloco duas treininhas de código e eu já posso fazer um negócio bem mais complexo e que funciona com um tempo computacional muito vantajoso também então essa é a minha dica que eu passo com todo o coração e já mando aí um abraço para toda a equipe responsável por ter feito esse tutorial porque me ajudou bastante e eu espero que os conhecimentos que foram passados sejam muito a gente para ajudar você que está aí assistindo esse curso com toda a satisfação e alegria espero então a gente entra aqui em computação gráfica que é a parte final que quando a gente pensa em computação gráfica muitas vezes a gente pensa em edição de imagem e vídeo e o OPCV ele pode não ser exatamente o framework mais adequado para você fazer esse tipo de coisa de computação gráfica mas ele é bem competente e na grande maioria das vezes você consegue fazer com uma certa facilidade o que você precisa na sua aplicação então da mesma forma que a gente pode enxergar a matriz a imagem como um campo vetorial a gente pode enxergar como um canvas de um editor de imagem então a gente pode acessar os pixels arbitrariamente de forma isolada ou usar algumas funções para desenhar que é o que eu vou mostrar para vocês aqui e bom já que a gente está falando de computação gráfica o mais simples é mostrar a imagem para o usuário que está ali usando o programa então tem essa função do image show que a gente está mostrando bastante aqui não vale a pena ir direto para isso ou melhor voltar para isso porque vocês já viram bastante e sabem como funciona então tem funções de pontos retas retângulos daqui estou mostrando mais para depois vocês virem aqui dar uma olhada usar como tutorial para entender o que é cada um desses parâmetros tem círculos você pode desenhar elipses desenhar formas livres e texto e não adianta muito ficar mostrando isso daqui quando eu posso vir aqui em computação gráfica na parte de computação gráfica do notebook do Collab e mostrar para vocês como funciona então vamos gerar aqui um canvas que é uma imagem de 720x480 não sei se ela é de cores ou seja em azul verde e vermelho que é o padrão do OpenCV que o motivo de ele usar essa ordem de cores não do RGB que é mais comum é puramente por legado porque as primeiras filmas de vídeo elas usavam esse formato então eles manteram por preciosismo eu acredito mas eu acho inconveniente mas é assim fazer o que também não é algo difícil de contornar então beleza o zero ele é ele é preto então se você criar um array um vetor num pi com esse com esses dados aqui ele vai criar ele vai estar tudo em zero e portanto tudo preto que é o que a gente pode ver aqui beleza é assim que a gente pode criar um canvas e esse canvas poderia ser por exemplo qualquer imagem que você quiser e a gente pode ir mais além a gente pode pegar alguns pontos nessa imagem em coordenadas específicas como eu já mostrei isso que a gente chama a gente delimita alguns pontos de uns limites inferiores superiores direito esquerdo e a gente pode literalmente definir um novo valor de cor para esses pixels da mesma forma que a gente mostra aqui então aqui eu estou definindo esse quadradinho aqui vai ser azul esse daqui vai ser branco esse daqui vai ser vermelho esse daqui vai ser verde e a gente pode pegar um único ponto também uma coordenada específica aqui e dar um outro valor que eu coloquei de laranja não sei se dá para ver mas tem um pontinho um único ponto um único pixel que dá em laranja aqui e a gente pode ir além a gente não pode se limitar simplesmente a dar as coordenadas específicas que ele tem que fazer essa modificação nas cores onde a gente pode usar funções embutidas que podem por exemplo fazer linhas então a gente pode dar as coordenadas iniciais e finais da cor a espessura e pedir para ele desenhar uma linha reta entre essas coordenadas então temos aqui o exemplo de uma linha mais fina em azul essa daqui é um pouco maior que é a branca essa daqui que é mais espessa que está em verde essa daqui que é em vermelho já meio intermediário então a gente pode estipular usar essa função aqui para ele desenhar uma linha a partir de duas coordenadas específicas a gente pode é a mesma coisa que aproveitar aquele lance que eu falei do shape a gente não precisa se a gente quiser desenhar uma caixa deletadora como eu mostrei antes a gente não precisa ir lá e desenhar as quatro linhas que definem ele a gente pode usar a função de retângulo dar as mesmas as mesmas duas coordenadas e ele vai definir como ponto mínimo e ponto máximo simples assim vai ser sempre retângulos não são quadriláteros mas irregulares nessa função mas ele é bem simples eu gostaria de deixar um detalhe aqui é que se você deixar a expressura desses formatos que são fechados como menos um ele vai preencher esse objeto com aquela cor o caso aqui é o que eu fiz com essa cor que é o rosa e bom a gente pode desenhar também círculos usando como parâmetros a coordenada de seu epicentro definir o raio as cores e também a espessura que segue o mesmo princípio de preenchimento que nós temos aqui e a gente também pode criar outras linhas curvas que não são círculos fechados eles são um pouco mais complexos de dar na minha opinião mas não é difícil de entender onde você coloca aqui o valor do epicentro daí você coloca os raios curvas cortes preenchimento espessura e depois vocês podem ir brincando com os hiperparâmetros para ver como é que funciona daqui tudo então ele está fazendo arcos está pegando as informações de raio e está fazendo as curvas a partir disso então é uma função que eu uso muito mas é uma função que está disponível para vocês e para que se limitar a esses tipos de funções quando você pode simplesmente ir lá e dar coordenadas específicas para ele ir fazendo desenhar o polígono para você então você pode criar uma lista de coordenadas e passar essas coordenadas para a função polilines para ele fazer essa desenhar esses formatos que são mais livres inclusive você pode definir se eles são abertos ou fechados ou seja se o ponto inicial vai ser ligado com o ponto final é mais uma possibilidade muito bacana para vocês e uma coisa interessante dessa função de polilines é que a gente não precisa ir lá na mão colocar coordenada por coordenada a gente pode muito bem definir uma função linear por algum critério específico para que eu usei sei lá eu inventei essas funções lineares aqui eu peguei funções senoidais coloquei o parâmetro de x para multiplicar por 3 eu multipliquei tudo por 100 coloquei mais 100 e fui jogando os valores em um range de 730 coordenadas de 3 linhas específicas então quando a gente executa ele vai desenhando essas linhas certinho seguindo as coordenadas que você passou para ela você não precisou de colocar coordenada para coordenada você colocou uma função pegou as coordenadas que compõem essas linhas ele desenhou automaticamente sem nenhum problema e por último mas não menos importante a gente pode escrever tem essa função de puttext que eu já mostrei para vocês ele tem várias fontes você pode definir o tamanho pode definir a espessura e ele tem também algumas limitações por exemplo eu coloquei aqui o texto limitação ele não lê os caracteres especiais que é o ccdia e o acuntil e ele também não compreende outros alfabetos além do latim por exemplo eu coloquei aqui ono etagonem do ponimat que significa literalmente isso aqui não vai entender e ele não entendeu mesmo ele não sabe como lidar com essas letras criadas do alfabeto cilírico mas não se acanem pode ser útil vocês usarem mesmo eu acredito que pouquíssimos aqui pretendem fazer alguma aplicação que usam algum outro alfabeto como cilírico ou de repente alfabetos árabes de outras outros idiomas que decidiram sair um pouco dessa convenção ocidental e apesar dessa limitação certamente vai ser muito útil para vocês e o que eu tinha para mostrar era isso daqui o que mais é possível a gente fazer com OpenCV com Python e como eu já disse fica muito limitado a minha criatividade a criatividade de vocês as capacidades técnicas e o estado da arte da tecnologia atual lógico que nós que estamos aqui nós temos que estar sempre se sentindo bem incentivados para encontrar esse estado da arte chegar nesse horizonte e pegar com as nossas próprias mãos e começar a empurrar horizontes mais longidos então sem desconsiderar isso a gente pode assumir que é possível fazer qualquer coisa com Python e com OpenCV o lado negativo é que isso não é exatamente verdade mas o lado positivo é que é uma questão de tempo até que seja você pode ser o principal responsável para mudar o mundo com essas capacidades então o estudo de OpenCV aliado aos conhecimentos e competências com programação e demais recursos além dessa certa criatividade uma ótima forma para atingir os avanços significativos na área de visão computacional e mais que isso para tornar esse mundo aqui um lugar melhor que eu acredito na capacidade de vocês e é isso nós chegamos ao final do curso eu gostaria de perguntar para vocês se vocês brincaram com o Toy Problem de repente vocês sentiram motivados a reunir os próprios dados de vocês e começar a treinar sua rede convulsional se deixou ela treinando durante a madrugada chegou um resultado que vocês podem mostrar aqui ou se de repente vocês tem alguma dúvida alguma coisa pontual que vocês queiram perguntar bom eu estou aqui eu estou muito contente com a presença e a participação de vocês podem deixar as perguntas falar falar no chat falar no live tem aqui algumas perguntas enquanto tem esse delay isso Rafael indo para as perguntas tem uma primeira questão que é do Valinho Antônio ele pergunta primeiro ele parabeniza a apresentação e depois pergunta se é possível ter o OpenCV em R possível eu sei que tem o próprio Felipe ele já limpou o chão comigo esses dias falou que dá para chamar praticamente qualquer coisa implementável em C++ pelo R mas se tem alguma interface da biblioteca para R eu não sei da última vez que eu vi não tinha mas eu acho que vale a pena a gente vir aqui no Google e procurar OpenCV em R tem o CRAM eu sei que eu procurei para C Sharp não achei mas tinha um negócio lá que era uma interface da interface vamos ver o projeto é o CRAM minha versão aqui ele não diz muita coisa mas a definição aqui experimentar computação então visão computacional machine learning em R expõe alguma das funções do do OpenCV ou seja tem iniciativa para isso não sei que pacta isso mas não é assim algo que ninguém nunca pensou antes e não chegou a lugar nenhum tem iniciativa tem uma outra pergunta aqui do Anibal Neto ele primeiro parabeniza o excelente minicurso desculpa na verdade ele parabeniza o minicurso e agradece por você compartilhar de forma didática e descontraído seu conhecimento e parabeniza todos do evento também claro a satisfação é toda minha eu espero que vocês estejam compartilhando da minha alegria e satisfação por estar aqui transmitindo isso para vocês é uma grande honra estar aqui no Workup fomentando um pouco o que pode ser feito para elevar o nível da coisa na visão na visão computacional que é um negócio que não é fácil a gente começar então eu espero que o que eu estou fazendo aqui seja a semente para coisas geralmente realmente bem grandiosas então um dos motivos de eu estar aqui fazendo isso é porque eu quero que as coisas melhorem eu quero que mais gente seja capaz de fazer coisas tão maravilhosas satisfatórias como eu tenho feito eu tenho total certeza que vocês às vezes com bem menos tempo do que eu espero porque eu tive que tropeçar bastante vocês não necessariamente precisam tropeçar tanto quanto eu que vocês consigam fazer coisas até melhor do que eu de repente sei lá no ano que vem algum de vocês vem aqui no Workup ensine bastante coisa baseado no que eu ensinei e ensine para mim coisas que eu que para mim seria inimaginável e seria maravilhoso então é uma satisfação enorme estar aqui com vocês legal além disso apenas para avisar a todos numa pergunta anterior foi mencionado a classificação identificação de galáxias o professor Reinaldo Rosa deixou a recomendação da tese de um aluno que ele orientou então ele deixou os links que tratam exatamente da aplicação de Deep Learning para classificação de galáxias já tem espaço o Reinaldo Rosa é um excelente acadêmico nessa área de repente se vocês mandar um e-mail para ele ele vai ter toda a alegria de passar para vocês o que vocês estão procurando nessa área e quem sabe a gente não faz uma colaboração legal além disso tem uma outra pergunta que foi feita lá no slide do Vitor Curtarelli ele pergunta se para uso de GPU local na minha máquina conhece alguma alternativa ao CUDA NVIDIA ele tem uma GPU AMD errada assim alternativa eu não sei talvez tem mas se eu não sei se você procurou a respeito mas tem muita GPU da AMD que tem suporte para CUDA eu acho que a region deve ter vamos ver aqui AMD AMD region CUDA vamos ver se tem suporte tem aqui no stack overflow vamos ver é pelo visto não tem mas daqui é de quando isso daqui é de 2012 pode estar ultrapassado pode ser que tenha enfim vale a pena você procurar aqui é de quando 2011 tem uma aqui de 2017 naquela época também não dava se não me engano a partir de 2019 começou a ter um suporte para AMD ou eu posso estar enganado também de forma alguma eu estou isento de estar errado mas tem bastante gente discutindo sobre isso afinal é um assunto bem pertinente nessa área muita gente não tem uma GPU da NVIDIA então vale a pena dar uma procurada e de repente você pode encontrar algum resultado legal ajudar bastante na sua pesquisa e compartilhar isso com os outros talvez não tenha nada disponível assim por conta do CUDA ser da NVIDIA eu não sei como é essa relação entre de suporte tem mais perguntas não gostaria de saber se algum de vocês tentou pegar o Toy Problem ou tentou brincar com os próprios dados se chegou a algum lugar se tem alguma dúvida só comprou uma 5700TX vai usar o Colab por mais poder de processamento sei lá o lance do Colab é que ele não é ilimitado assim ou a disponibilidade então pode valer a pena você ter a GPU simplesmente para isso não é que você deve ter outras tarefas para realizar mas pelo menos a ativação da rede com a sua GPU vai estar com um bom desempenho com esses recursos mas sim é bem interessante você usar o Colab só para o poder de processamento porque daí você pode às vezes até paralelizar esse processo Rafael eu tenho uma dúvida que foi enviada no chat do YouTube do Rodrigo Meirelles ele pergunta se você já implementou diferentes funções de loss no Darknet e se sim se isso é difícil eu não implementei essas funções essas funções elas já estão implementadas por padrão tem que ler a documentação não cheguei a procurar sobre isso mas eu acho que dá para usar como que é outros tipos de loss além do de validação como parâmetro de de medição de desempenho eu nunca vi necessidade de usar outros métodos outras funções eu estou vendo aqui que teve uma galera que decidiu usar alguns outros recursos para você usar o CUDA com com recursos do usar os recursos do CUDA com o MD então tem essas opções aqui tem o Project Coriander CU2CL e o GPU Open OpenHip então já é uma lista caso você tenha uma GPU da MD queira buscar um desempenho a nível CUDA que é programação a nível de hardware para melhorar as coisas você já pode procurar sobre isso daqui tem mais pergunta não legal a gente tem aí agora é 4 e 12 estamos na parte de perguntas ninguém falou sobre usar se teve algum sucesso se não tentou você tentou e tudo bem na minha parte eu fiz a minha parte também é caso vocês tenham alguma dúvida vocês podem mandar e-mail para mim e é Felipe o que a gente faz o que você recomenda o amigo ele falou aqui sobre CUDA MD o amigo ele fez as pesquisas aqui que eu tava fazendo e aí o que a gente faz delibera eu não sei se você tem mais alguma consideração para fazer porque senão a gente pode ir para as considerações finais também tudo bem tudo bem é bom eu tenho muito que agradecer por estar aqui porque foi uma honra de verdade foi um prazer enorme ter reunido esse conhecimento porque quem dá aula sabe que quando você vai preparar uma aula preparar um material você vai encontrando um monte de coisas então eu aprendi bastante coisas só para fazer esse curso descobri umas coisas que tinha passado despercebido e é sempre muito bom saber que o conhecimento que eu adquiri com certo esforço não vai morrer comigo o pessoal que assistiu esse curso eu espero que possa usar bastante disso na sua vida cotidiana e aumentar o nível da coisa tem sido uma grande honra não só de estar fazendo esse passando esse curso aqui para vocês como também por fazer parte da equipe de organização do Workup foi uma semana maravilhosa apesar de vários desafios pessoais que eu passei ultimamente e espero que vocês tenham gostado se você saiu um pouquinho um pouquinho melhor sente que a sua vida melhorou pelo menos um pouquinho desde antes de começar esse curso eu acredito que cumpriu o meu papel e desejo a vocês todos uma ótima noite hoje é sexta-feira então fim de semana vocês podem descansar buscar aí parar para pensar o que vocês viram aí nos últimos dias e está aqui o meu contato caso vocês queiram falar comigo pode mandar mensagem fica à vontade e se quiser vir aqui no LAC no INPE eu fico na sala 14 é uma sala que não tem o número na porta mas não é difícil de achar vocês podem vir aqui a gente senta conversa com uma bolacha alguma coisa assim e faz ciência quem sabe muito obrigado tem sido uma honra passo a palavra beleza Rafael então eu agradeço muito a sua apresentação foi um minicurso bem produtivo e como nós estamos chegando então ao final do do workup né então eu gostaria de primeiro agradecer a participação de todos ao longo da semana a gente teve diversas atividades foi uma semana bem produtiva e antes da gente ir para as considerações finais eu gostaria de convidar o coordenador do programa de pós-graduação em computação aplicada do INPE o Rafael Santos para dizer algumas palavras e a gente encerrar obrigado Felipe pessoal só só ressalto o que eu falei na abertura esse é um evento muito importante para a gente ele é cansativo mas é divertido a gente se atrapalha a gente corre atrás a gente perde um pouco do sono mas a sensação é sempre gratificante e é uma missão muito importante do INPE sair das paredes do INPE e levar o conhecimento para fora então nesse ponto nós temos muito orgulho dos nossos alunos que colaboram com esse esforço nós temos a satisfação de ter a sensação de ter cumprido mais uma missão que é divulgar o conhecimento divulgar a ciência eu agradeço a todos que tiveram paciência de participar do evento de assistir todos os cursos todos que aprenderam alguma coisa todos que viram como eu que ainda tem muita coisa para ser aprendida além desse encerramento bem breve que eu estou fazendo agora depois eu vou gravar um vídeo para colocar também no canal do YouTube na parte específica do Workup nós já estamos cortando e editando os vídeos das apresentações dos tutoriais e colocando espero terminar tudo até segunda-feira e também colocaremos mais informações lá então peço a vocês que fiquem de olho nos e-mails que usaram para registrar no nosso canal do YouTube e no Facebook PGCAP INPE agradeço novamente a todos e até o Workup 2022 com a esperança de que seja misto que ele seja presencial e também transmitido porque a gente entende que vai ser complicado no futuro as pessoas virem até São José para participar ok? de novo muito obrigado a comissão organizadora a todos os apresentadores e a todos que participaram do evento e com isso eu volto para o Felipe para a gente poder encerrar tá certo Rafael muito obrigado pelas palavras então chegando ao final pessoal gostaria de deixar apenas alguns avisos bem rápidos e breves então a gente tem aqui esse cronograma pós-evento então falando rapidamente sobre cada um dos tópicos desse cronograma o primeiro deles é relacionado ao certificado então para todos os participantes que ao longo da semana foram preenchendo as listas de presenças e já estavam inscritos no evento que fizeram a inscrição prévia até o dia 12 esses participantes eles poderão requisitar certificados então para quem quiser o certificado pode requisitar para esse e-mail workup arroba inc.br além disso como a gente anunciou em alguns dias ao longo da semana nós iremos fazer um sorteio de brinde para os participantes que enviaram perguntas lá no slide ao longo da semana então a gente vai levantar quem foram os participantes que participaram vamos verificar se eles estavam inscritos no evento e aí a gente vai sortear para esse pessoal e aí em seguida a gente entra em contato caso os sorteados estejam dentro desses critérios que eu citei além disso como o Rafael já mencionou todo o conteúdo que foi gerado ao longo dessa semana de apresentações sessões técnicas e minicursos eles vão ser disponibilizados no canal do YouTube da PGK que é esse mês onde está sendo transmitido o evento então para finalizar eu gostaria novamente de agradecer ao Rafael por todo o suporte ao longo dessa semana a comissão organizadora do evento além dos palestrantes o pessoal que apresentou as sessões técnicas e os minicursos e claro vocês que participaram com a gente a semana toda então muito obrigado e nos vemos em breve essas informações a gente vai enviar também por e-mail então até mais tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto